Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 pra abrir? Ele disse pra deixar uma pra ele, pô. Pra ela abrir, aí é loucura, pô. Por isso que ele tá na... É, ele tá doido pra ver o que é que vai vir. Vai vir coisa boa na torcida aí, pô. Você não vai ter nada da que a gente quer rasgar tudo. Rasgar é loucura, pô. Deixa quieto. Boi. E aí, meu querido? Ele não para de mexer no WhatsApp dele. Não, eu ia divulgar aqui nos grupos, mas acho que a galera tá ciente já, né? Já tá todo mundo estagado aguardando. Vamos, vamos, vamos. Sete mil pessoas na torcida. Ah, sete mil pessoas. Muito obrigado, pô. Nem sei quanto eu esqueci. Tem três mil pessoas assistindo agora, até por real. Vamos curtir aqui, né? Curte aí, Arturzinha. Curta, compartilha. É. Me segue, me chamo os amigos. Fazendo as coisas leve pra ficar uma capinha. A mesma que a gente divulga no Instagram, tá ligado? Sim, 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 sim. Amanhã eu vejo isso. Espero que a qualidade esteja boa pra vocês. Ignorem o monitor, é só a mesma coisa que vocês já estão vendo. É pra gente se ver. Baixa só teu braço depois. Pra gente se achar bonito. Calma que eu tô terminando de compartilhar aqui no Zoom. Não, não tem praça não. Daqui pra amanhã. É, mano. Então, compromisso em casa, né? Mulher rataputa não. Eu tô aqui, mas enfim. Estamos aqui, ó. Com o nosso convidado. Bota a cara aqui. Bota a cara. Bota a cara. A Dini Stolessel, que é um patrocinador das 12 boxes, né? Ele deu 6 boxes pra mim e 6 boxes pra Anderson. Exatamente. Mas o que vai vir em troca também, né? Não pode ser divulgado aqui hoje. Afé Maria. E aí, vamos começar? Vamos recomeçar? Vamos recomeçar. A habilidade humil. Restart. Restart. Recomeço. Recomeço. Restart é uma banda. Fala galerinha, boa noite. Estamos aqui em mais um episódio do Energia do Turnipasso. Certo? Hoje estamos com essas maravilhazinhas aqui, ó. 12 boxes pra gente abrir. E o tema de hoje é em busca das ex-spects, né? A meta é tirar todas as ex-spects nessas 12 boxes. E hoje, claro, né? O patrocínio e nosso convidado especial, Estaressel Ramos. Bota a cabecinha aí. Bota a cabecinha. Ai, é loucura. Se apresenta, rapaz. Olá, pessoal. Tudo bem? Me chamo Estaressel Ramos. Sou um dos competidores da equipe do América do Natal. Vai dar problema. Estamos aqui dando uma força, tentando pegar cartas pra nova rotação que tá vindo. E precisamos, né? Apesar de tudo, somos competidores pro-players e precisamos de cartas pra poder estar jogando. Claro, claro. Estamos jogando campeonatos, somos pro-players. Pro-players, sou pro-players. Pro-players, sou pro-players. Road to Chile, né? Eu já tô com vocês conversando, eu tô só roubando as cartas. Xixi, xixi. Vamos lá, vamos lá buscar o que é que vem aí. Tomara que a gente dê sorte hoje. Vai ter a guerra de boxe, não é? E agora, né? Mais uma vez nos apresentando. Eu sou o Anderson e meu querido amigo... Joan... Joanzers. 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 E é isso, galera. Doze boxes. É... Só compartilhar aqui um negócio. Eu vou puxar a enquete hoje lá no Instagram. Sim. E... Doze, Danca. Doze boxes. Cara... Seguinte. A votação ficou o seguinte. 27% disse que sim, mas é claro que a gente vai tirar os doze. E sete... São quantos esses packs? São seis. Seis, né? É. E 73% disseram nem que é o meu tanque tuça. Inclusive, Isto S e o Ramos, nossa novidade, não tá votando foi. Eu votei não, a Aline também votou não. A Aline também votou não, o João votou não, pronto. Eu não votei, eu tenho fé. Mas tipo assim, se não sair as seis, se não sair todas, e quiser sair três primecatch... Já tá ótimo. Eu acho que tá ótimo. Três primecatch é três cintos. Tá ótimo já, né, pessoal? Só recapitulando. Quais são os esses packs mesmo que estão formados? Capa. Capa. Energia. A... Esse pack da Catercatch, né? Primecatch. Vamos ver aqui, vamos ver aqui, vamos ver aqui. O cinturão. Cinturão. Isso. E a Urna, né? Que liga a energia em cada Pokémon futuro. Futuro, né? Ótimo, sei. Sei que ela pode o nome da mesma. Deixa eu ver aqui. Dancanta tá juntando doze. Sua horrível. Emile mandou dois joguinhos aqui, viu? Se ela tá de olho, hein? Tá de olho. É coca cola, viu, meu amor? Dancanta. Cuba Libre. Cuba Libre. Ó, aqui a primeira. É... O Awaken Drunk, né? É... Não sei nem o que é. Como é o nome disso em português? É... A bateria, meu amigo. É, Urna, sei lá, tambor. É o tambor. Está bom. A bateria ficou estouradaço! Não tem problema não. É... Tá com... É um Pokémon ancestral, né? Puxa uma carta, esse é puxa uma carta ou liga a energia? É... Esse é puxa uma carta, né? Esse puxa uma carta pra cada Pokémon ancestral que você tem. É, aquela câmera ali não é essa, então ficou estourado o monitor ali. Deixa eu ver se eu consigo. Sim, é porque tá pegando daqui o monitor? É, não. Tá pegando dessa, mas essa aqui é que não estoura. Sim... Sim, e a Master Ball, né? Que a gente esqueceu de falar também, né? Esqueceu. Isso. Essa Awaken Drunk é o tambor, né? É. Aí tem a capa, a Master Ball, o cinto, a Prime Catcher e o... Robô do Restart? Reboot Pod. É um pod, pô. Podzinho. É, é. Anexe uma energia, uma carta de energia básica da sua pila de descarte pra cada um dos seus Pokémons do futuro. Exato. E tem a energia dupla, né? A Nova New... New Upper Enish. New Upper Enish. New Upper Enish. Que não baixa dano, né? Não reduz o dano aí no ataque. Então alguns decks podem encaixar muito bem aí. Ela reduz o dano? Não, não. Não reduz o dano diferente. Não é uma dupla, né? Ah, sim, sim, sim. Mas ela só funciona em Pokémon estágio 2. Estágio 2, né? E é uma dupla arco-íris, né? Ela conta como qualquer energia, então... É, adoraria que funcionasse ali, mas tá estourado na imagem, né? Enfim. A gente vai tirar ela aqui e a gente mostra melhor assim. É. Então vamos fazer assim. A gente pode abrir essa primeira aqui. Todo mundo abriu nos boosts. Cada um abre um booster e mostra as carras. Faz uma ordem aqui e aí a gente vai para as batalhas depois. Pronto. Mas vai ter que quebrar do número, não? Não, pô. Depois a gente abre. Tem que ir do lado, não? Sim, aí vai, vai. E aí? Let's go! Tem que ver a angulação da câmera aqui. Tá bom, já está de boa. Tá perfeito. Faquinha, faquinha, faquinha. No momento onde passamos de oito mil vezes, né? Obrigado, carinho de todos. Nove mil pessoas ao vivo. Eita, vamos lá, hein? Vamos curtir aí, pessoal. A primeira. Deixa eu botar isso aí para cá para o espírito do desastre não bater aqui, né? Que loucura. Eita! Chega a pessoa salida abrindo uma box, rapaz. É uma delícia. Joga esses buchas e tudo e aí. Vai tudo para cá, pô. Tudo para cá e tudo para cá. Quem é que quer abrir primeiro? A gente deixa o convidado abrir primeiro. Vem 36 buchas, é? 36. Dá para dividir por 3? 12. Caraca, vocês estão muito matemática. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cada um abre 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estou com 6 aqui. Grande Thiago Geck aí, amigão de infância, meu brother. Estou ruim, hein? 3, 6, 9, 12. Perfeitamente. E aí? Quem que abre o primeiro? Let's go! Vamos abrir em simultânea aqui. Vamos lá. É uma loucura. É uma loucura. Tem uma perigunda sofa chegando. Ricardo Antônio já vai cobrir o sofá. Ricardo Antônio mandou. Isto é, quer as cartas de 100 box. Me passa. Já tem que comprar dois. Olha aí, olha aí. Vamos lá. O Dune dos Passos está jogando em alguns decks. Eu peguei. A minha já veio daquele esquema. Nada. Estou no segundo aqui e nada mais nada, né? Ih, o bicho é agulhado até mesmo. Olha a primeira folhas férreas, galera. Olha aí. Cadê? Cadê? Está aparecendo. Está com um delayzinho. Está aqui, está aparecendo. Está só dando um foco aqui. O que é que é? Olha. Carta de item. Focou? É verdade. Vai botando aí, olha. Bota aqui. Esse cobre aqui vai botando aí e já... Ei, os pacotes podem jogar no chão depois de... É, eu já estou emocionado aqui. Tem uma sacola ali do lado disto, olha. Aí é loucura. É, olha. Coisas jogáveis. Valentia. Rapaz, para mim não veio nada até agora. Vamos separar aqui o que vale e o que não vale. Veio uns foios aqui. Mostra mais devagar para o pessoal, olha. Filho mais lento, né? Olha aí, olha. Olha o Fire Alligator. Olha o Fire Alligator. Geogate Fire Alligator hoje, viu? Gostei. Um bastão pesado para o Iron Hands no deck Futuriturbo. Ana, Carla, Afonso, boa sorte, rapaz. Muito obrigado. E até agora foi das ferras apresas. E eu vou precisar que eu não tirei nada até agora. Não, se agora que fosse contato, estava 1 a 0 para a história. É. Vem a Rufs da Rede Lobo. Ah, ensino errou, Alex. Ah, ensino errou. Não, então só quem está lascado sou eu. Está aparecendo legal aí? Espera aí que o... o... o Windows... Ah, vai. Ensino errou, Alex. O Windows vai eu bagunçar aqui mesmo. E veio uma decodificação do Kripp. Ah, Rufs. Carta boa também, vai jogar no meta. Essa aí já é minha. Isso aqui é meme, né? Eu vou botar para aí. Olha, sabe aqui também é um Hellicent, né? Hellicent. Muitos decks vão ver se... Aqui, olha. Eles dois. É. Com certeza. Utilizando o ataque do primeiro. Legal. Está ruim para mim. Tem como vocês me dar o de vocês aí? Não, não. Vamos continuar assim. Olha. Miraidãozinho é uma carta rara, mas está saindo com frequência. Ele joga no Futuribox Turbo também. Ele com uma energia aí bate 40 e energiza duro, né? Fora os Pumps de dano que ele consegue dar muito. Ah, olha. Ele pode bater 40 e se tiver o Ironcrawl no Bunk, ele pode dar um... Toff. Opa! Ó. Tirou o dedo, hein? Salsbunk. 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 Galerina dos treinadores, hein? Outro bastão pesado. Foca, foca, foca. Outra decodificação. É... Até agora, hein? Estamos no fumo aqui. Três, dois, três, quatro. Faltar muito busco para ver da primeira bola. Saiu quatro já. Tem mais duas. Só saiu três, bebê. Aí é três. Tem que ter mais três. Aqui está ruim o negócio, viu? Para mim está ruim. Ó o Salamencezinho. Ah, um Salamencezinho, baby. Outro deck novo aí, o Ancient Box. É? Condicção. Treinador. Sempre bom. T. Rapaz, essa primeira box tá... Tá sofrida, hein? Ah, não, não. Isso aqui joga também no... No Ancient Box. Ele tá difícil, viu? Não, eu tenho mais três bustos aqui e um sonho. Ah, eu tenho um bocado aí, né? Eu tenho um bocado aí. Tá com vocês, então, velho. Tem um... Brilhou, hein? Brilhou, hein? Olha aí. Alô do Leite. Raging Bolt, Gold, saiu. É o seu garotinho. É o seu garotinho. É o seu garotinho. A gente já tá com dois, viu? Que eu tinha que voar. Bota nessa câmera aqui. Tau, Tau. Não, tá muito longe. Muito longe. Aí, galerinha. Raging Bolt, Gold. Eu acho que eu tô na frente, hein? Um soprinho aqui só para dizer que... Opa! A felicidade de Fábio Koga. Vem, Gareca. Vem, Gareca. Aí sim. Ele chega se remexendo lá. Três bustos. Quatro bustos para mim aqui ainda, hein? João, já tá com mais. Vamos deixar essa aí, João. É porque vocês são muito agoniados, né? Abre muito rápido. Vocês gostam de abrir muito rápido. Ô! O que é que eu disse que ele ia sair? É, não. Uma outra. Anel Energy. Olha aí. Ah, melhor esse espectro formato. É bom. Um salvatore aí, ó. Roda aí alguns dias. Eu queria falar para vocês o seguinte. Eu tô na frente aqui na guerra, viu? Eu já abri três ultra raras. Ah, é loucura? É. Oxi, por que que botaram isso aqui pra mim? É, onde isso que... Não, pô. Aqui são os códigos. Ha, ha. Tiago mandou. Queria estar abrindo. Pô, mó mó. É terapeuta, meu parceiro. É terapeuta. Com certeza. Se você vier aqui, você abre. Ele tá bem pertinho, pô. Ele tá lá na Califórnia. Ah. Não, abre em casa. Mas fica o convite. E aí, quando quiser vir para participar, você sabe, né? Já vim aqui no spoiler que não veio, é nada. Opa! Olha aí outra. Dedicação de Bianca. Mais... Não, essa não é das mais caras, não. Tem outra, aquela deitada, né? Que vale mais, né? É. Que é a alta alternativa. Tenta deitar preparada. Alexandre, hein? Alexandre, hein? O meu jogador aqui. Meu titi no revés. E aí, você pega aí. A galera que gosta daqueles decks de Lug, hein? Ó, titi no pão. Ô, rapaz. Ei, eu peguei em trecha mesmo. De uma louca. E o Chaves que tirou uma só. Ele tá achando bom que é tudo... É tudo dele no final das contas. Vão tirando. Vão tirando, é. Olha aí. Olha aí. Dois presas grandes. Esse aí pode vir para o pai já, viu? Dois presas grandes aí, ó. Normal e... Normal e um foil. É, um miradinho. O Tiago falou. Eu vou, hein? Só vem, só vem. E um mais um copo. Além de colocou que venham muitas cartas... Cartistas brilhantes. Galera, a gente só tá esquecendo de botar um Shiba, né? Ah, calma. Calma. Vai dar certo. O Shiba tá aí. Vamos lá. O Buxa de João. É, não. Falta mais um. Dedicação da Crypto, ó. Tá, boa. Bota. Três dedicação do Crypto já nessa bolsa. Ó, isso aí. Ó, o Dudum's Pass. Roda aí alguns deck meme aí. Um dia, rapaz. Ó, o Fábio, pra você. Isso aí. Rodadral. Rodadral. Um aviaquinha, um chatote, nada de massa. Tá bom pra vocês? Aqui é o meu último, hein? Será que vem alguma coisa boa? Aqui vai fechar as oito ultra rara. Tem sete já na mesa. Rock Ruff. Ah, já tem sete. Duvido muito. Linten. Chime. 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 Tãozinho. Maravilha. Bota ali o tãozinho. Olha, padaria aí. Padaria de história. Padaria de história. Padaria de história. Isso aqui é as coisas jogáveis, né? É, agora vamos guardar no... Aqui é jogável. Mas eu vou colocar um código aqui pra quem quiser pegar, ó. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Mais um código, mais um código. Um. Mais um código. Cota aí pra galera. Tá pegando legal aí? Cota aí pra galera. Pega o shield aqui. Quem else fez o favor de esquecer o shield? Você não deixa de dobrar a carta? Aí, tu roda aqui, tá bom. Cinco. Quatro. Três. Quem pegou, pegou aí. Quem não pegou, não pega mais. Dois. Um. Vai, vai pra lá. Mais um códigozinho, mais um códigozinho. Enquanto a gente vai guardando aqui. Um. 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 Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Aí, ali era do outro código. Olha. Quem pegar, pegou, hein? Vai, galera. Fui. É, não era esse escape que eu queria, não. Tiago disse que a média tem sido sete. Então, Tiagão. A média aí nos Estados Unidos ou aqui no Brasil? Porque a gente sofreu um pouco, né? Nas outras coleções vinha box com quatro ultra raras, velho. Ei, bota essas... Não sei se a... Não sei se a americana tá vindo com essa média ou mais. Só misturando o ovo. É, o ovo das que já jogava. Já voltei pra lá. A Lenny mandou. Dá pra ver tudo. Não entendi. Não entendi. Mais um código pro senhor. Bora. Mais outro código. Vai, pega o código. Vai, pega o código. Vai, pega o código. Galera, isso aqui foi o que veio, tá? Na boxe. É... Bota essa primeira. E aí? Qual a sua análise sobre a primeira boxe? Rapaz... É isso aqui. Coisa jogável. Esportão. Eu julgava que isso era um batom. Decodificação do cripto. Sim. Veio três. Um luistrondo, né? As outras boxe que a gente viu abrindo ali veio mais... Não. Veio dois. Dois ou três, tá? Deve ter por aí mais um. Ah, não. Convicção do mole. Ah, o Thiago tá falando dos BR mesmo. Na gringa ele não sabe. Sim. Ó, isso aqui, hein? De olho aqui no garotinho. Poderoso metangue. Energizando todo mundo. Todo torno. É. Mirajan que vai jogar... Os Poff, né? Os Poff reverse. Poff, que são... O Juba Sopra ele entra aqui também. Será que tá dando pra vedar, né? Tá, sim. Mais um pãozinho. Aí o Presa Grande veio dois. Deck de Milagre. E agora? Eu sei qual foi o Juba. Eu acho que foi esse bicho. É? Esse aqui já tá com o lixo. Outro Juba. O Relecante. Tintinho. Tintinho que reforçou aí o leque de Lug aí. Muito mais forte agora. Mais um Caraligator. Caraligator. E o Liderança, né? Do Explorador, que também é um suporte que joga muito bem. O Relecante aqui bem variado. Ah, mas eu gostei dessa box. É, não gravei não. Isso aqui é loucura. É, isso aqui é loucura mesmo. Tá o quê? Uns 50 dólares? É, sei lá. A gente disse que tá meio ruim de ver o código. É, no celular realmente... Então a gente vai colocar mais um código. Volta o código aí pra galera. Chama o Zami. Quem quiser o código. Chame o Zami. Z-L-M-W-9-X-X-M-T-X-V-4-K-4-J. Olha aí. Show de bola. E aí, vamos pra próxima? Vamos pra próxima. Vamos lá, vamos lá. Em busca. Em busca. Deixa esses pecs separados aí. É, com certeza. Vamos lá. Já tem uma aqui, ó. Vai ficar aqui, ó. Ela aparecendo a todo momento, em todo lugar. Toda hora, a todo momento, em todo lugar. Então vamos lá, hein. Isso aqui é o local. É a energia do turno em passos. É a energia do turno em passos. Aqui, ó. É a energia do turno em passos. Vamos lá. Isso aqui é o quê? É aqui, sabe. Coisas úteis que nem isso aqui. Eu vou dar um muro em vocês. Ah, mas... Isso é coisa que presta. E a primeira expectos que saiu foi a energia. A energia do turno em passos, né? Em passos. Tinha que ser, né? Tinha que ser. Tinha que ser. Então vamos lá, mas... Vamos fazer a divisão de novo. Três, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Acho que eu peguei mais, tá? Mas tudo bem. É, ladrão. Três, seis, nove, doze. Então tá certinho. Ali me deu uma ideia boa. Três. Que a gente podia colocar alguns nos histories. Verdade. É. Aí é com você. Unze aqui, onze. Ai! Vai ter código no history assim, meu povo. Pegue esses que já foram colocados e bota lá. É. Já joguei no mato, já. Nos códigos? Já. Nos códigos? Tu jogou no mato? Já. Não, você é louco. Não, os três que ele já tinha... Ah, tá. E aí? Não sei. Ele ia apanhar aqui agora. Cuidado. Não é. Primeiramente o programa. Não sei vocês, mas eu já tirei um pãozinho. Ah, um pãozinho. Opa! Outro ensino erro. O senhor não queria montar um deck de ensino erro? Vai ter que rolar, né? Isso aqui eu vou separar porque... Por educação. Já comecei em um a zero dessa vez, hein? Deixa o que é jogar, o que talvez seja. Olha o Salvatore aí, irmão. O Salvatore eu deixo... O Meltan, roda isso aqui? Roda? Hum... Roda. Porque parece uma roda só empurrar ele, porque ele sabe. Roda mesmo. Pensamentos intrusivos. Com gentileza o convidado poderia se retirar. Se retirar mesmo. Depois dessa... Rapaz, a minha sorte aqui tá uma loucura. Olha, outro pãozinho. Rapaz, pão... Uma padaria a gente abre hoje. Não, é. Não, três são meus aí. Ou vai dar errado. Se não der certo... Não sai nem daqui. Se não der certo, a gente irá... As seis espécies a gente vai pra uma padaria. Pronto. Pronto. Saiter tá rodando, né? Saiter. Não, mas não tem recurso. Olha lá, olha lá, olha lá. Um coraidinho. Um coraidinho. Um coraidinho. Opa! Um eri. Bom, revesso. E opa! Uma flanta feita. Uma jubassu. Quem veio aqui faz a convicção do morte. Bonita carta, hein, galera. Dá pra ver legal? Dá. É só pra não apertar. E quando você aperta ela faz ângulo aí a luz pega. Assim. Não apertar. Pronto. Viver e aprender. É igual a criança, Pedro. Não consegue identificar o que é ou não na cabeça. Sim. Não absorve. É aqui só a do burro. Só a do burro. Só a do burro. Só a do burro. Opa! Olha aí. Mentino. Ei. Quem quiser montar seus Lugger. Só falar aí, hein. Mentinozinho. Tem que foar. Lugger apimpado. Opa! Empresa grande. Olha aí. O Det já tá quase fechado. Já tá quase fechado. Já perdeu uns 5. Olha lá. Um metanezinho de cara só pra soltar. Rapaz, isso parece que não tá perdendo uma outra raiva. Não, eu tô aqui só a misericórdia. Opa! Não foi nada. Não foi nada. Não foi nada. Ele tá roubando aí. Saiu a liderança. Olha, um de uns pass. É a pré, né? É, deixa aí no burro de moto. Decodificação. Thiago mandou aqui. Juba sopro. Tá com a mão quente, hein. Eu tô. Agora o dono das box aqui. É. Maior bom que a Sark vende. Olha aí, o Sark. Sysorex. Sysorex. Olha aí, ó. Rapaz. Eu vou lhe dar. Você mostra. Tá aí, já tá bom, pô. Ei, é o seguinte. Quem ganhar essa guerra de boxe aqui ganha o quê mesmo? Um pix de cada um de vocês dois, né? Vai ganhar um negócio. Não pode ser da live, não. Vai ser assistido. Ei, tem 11 mil pessoas assistindo. 11 mil pessoas. Eu vou fazer o seguinte, cara. Ah, veio um negocinho aqui, veio um negocinho. Olha aí. Faris Giraffe. Um Faris Giraffe X. Mostra aí, mostra aí pro pessoal. Aí, ó. Aqui, ó. Confira se você... Ah, agora sim. Faris Giraffe X, é... Aqui, ó. Show de bola. Não é possível, cara. Não tirei nada nessa. Ah, tá. Eu tô... Eu tô por bem. Olha o Metang aí, ó. Metang de revés, sim. Bom, bom. Quem quiser dar suas pimpadas. O Dialga já tá pronto, viu? É, o Dialga vem forte aí no formato. Eu falei Giraffe, foi quem tirou? Eu. Não acredito. Foi. Bota pra cá pra separar do meu, pra que a gente faz a comparação. Sim, ó. Tá certo. Tirei a convenção e voltando. Ha, 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 ha. Veio aqui nada. Novamente. Mais nada. Veio um Metagross, ó, pra fazer uma... Veio um Raju fazendo Yoga. Ah, é loucura. Fazer o deck do Metagross. Ou pelo menos mais uma sai, né? Ah, vai passar um bocado aí. O Helicante roda, né? Roda, sim. Ai, que vocês tão com muito burro, eu tô com dois já. É por isso que você ia usar as suas cartas tão vindo, você tava vindo na velocidade da luz. Ai, ó, o Chinchinozinho, pra quem é? Alô, alô, como é o nome? Zé Gutenberg, se você não fez o Chinchino, a história se está vendendo. Laboratório Metálico. Laboratório Metálico. E ó, ó, ó. Um lustro no do Baby. Hervininho. Hervininho. Viu uma lindeza? Olha. Vem o Graz aqui, minha mão. Três Pokémon Graz. Um jubassopro. Como é que foi isso? Tá bom, né? A outra aqui passou três a três, não foi? E eu... Conversando na briga aí. Opa, um aparador de mão. Já, já, já tirei. Rapaz, eu já empatei com você. Passa ele aqui. Eu gostaria de dizer pra você que eu já empatei com você. É sério já? Amigo, eu empatei com você. Não, veio duas, meus queridos. Veio duas, meus queridos. Olha aqui, olha aqui. Ao vivasso, galera. E o Coralho. O Coralho. O Coralho. O Coralho. Aí, ó, pra vocês. Foca, foca pra mim. Fo, fo, foca. Tá bom, né? Dá um toquezinho assim aqui lá. Galera, o Coralho pode pegar a bunda aí. Não, mostra aí. Mostra o outro e os dois juntos depois. E também veio um... Charjabug. Charjabug, ó. Mostra os dois juntos depois. Aí. Galera, isso foi um booster. Um boosterzinho iluminado. Aí, ó. Gol de pé. Já empatei. Ainda tenho quatro boosts quadro. E eu tenho mais três. Será que vem? É, é. Eu tenho vitória antes do tempo do Pix. É. Cantou vitória. Eu empatei igual. O Mochi ter empassou com um link. Foi. Do nada. E aí, bonito esse Charjabug. Parece shiny. Esse Shockaria roda? Hum, deixa eu gostar. Não, mas o Fire Alligator muito, ó. Fire Alligator roda. É isso. É, hum, acho que não. Mas vai que não é um dia. Vai que um dia eu puxo um booster decente. Tem uns helicópteros. Não, se for pela contagem de sete, já acabou. Seis. Ele não pega mais nada. Não, aqui se speck agora. Foi esse speck. Falta aí esse speck. É, ele dessa caixa. É, ele dessa caixa. Tem que vir. Foi o João que tirou. Foi, não. Por enquanto não. Ainda faltou dois, né? Vamos lá. Mas eu peguei um skate de resgate. Ó, boa. Funciona, né? Bota aí. Vejo. Vejo. Vamos lá ver o que é que vem. É, um metanguizinho, um strombo. Se abrir uma fábrica de metangue foi isso? Só pode. Uma. Galera, metangue aí a 2,50 cara. Espera aí, espera aí. Vamos abrir juntos. Vamos abrir juntos. Esse aqui não. Deixa eu abrir esse aqui e a gente abre os últimos juntos. Isso. Pineco, Meditite, Turbonete, papapá. Ó, a cápsula de energia. A cápsula que vem em 13 a cada booster. E aí? O último agora? É, vamos lá. Vê quem é que ganha. Tem que vir a S-Pack. Tem que vir até de cabeça para baixo porque é certeza. Ó, o meu já começou bem. Um Pidove. É. Um código aí. Quando vem Pidove, Thiago Suriel, se estiver na live nos acompanha já sabe, né? Com certeza. Rapaz, eu estou achando que tem alguma coisa estranha aqui. Ó, idiota, né? Vamos lá. Um Pidove. E um Shurmish. Um Mauai. É, não perca para eu falar, não passa para eu falar um desses bichos. Não, vai. Isso aqui roda? Pedido encaixotado? Roda, roda. Procure por até duas cartas e ponha no topo. Um azul Mary e veio nada. Veio um miradinho. Aqui também, como sempre. Miradinho. Então essa box não veio esse spec. Não veio esse spec. Uma box não veio esse spec. Mas veio o 7 também, né? Está cumprindo a média até então. Mas é para vir um esse spec, né? Jogava, 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 jogava. Bota aí nos pacotinhos que eu arrumo aqui. Aqui é jogável. Cadê a caixa dela? Aqui. Saiu uma só em duas boxes. Não. Foi só uma. Não, na outra tinha duas. Saiu, Erick? Na outra. Na outra saiu, eu acho. Erick, eles pegam uma box que a história não tocou para testar uma coisa. Só para saber mesmo. Bota aí. Isso aqui roda não, né? Não, roda não. Mas isso tem nome do futuro, do passado. Lustronda, a gente basicamente fechou os quatro já. Vai ficar faltando só a Prime Cat que vai sair na próxima box. Com certeza. Amém. Três metangzinhos. Vou querer, viu, para a gente jogar. Cadê a caixa? Vou querer não, né? Vamos querer. A caixa vazia? Aí, lascou. Não. A caixa da coisa. Eu não saí. Eu joguei para aí, querido amigo. Não, para cá não. O bom é que ele joga as coisas fora. Ele joga tudo é código fora, a caixa fora. É, Thiago. Não saiu um por box. Teve um amigo nosso que abriu também lá no Vem Pra Mesa. Não veio. É. O Tio Sam abriu um que não veio. Tio Sam abriu um que não veio. Tio Sam abriu um que não veio. Vou processar a Copac. Olha. Mofo. Exige mais esses pegs. Um direito que não cabe. Tem mais mofo aí? Não, isso aqui é jogável. Bota em algum canto. Separa aí. Show. Mostra aqui o que é que veio, né? Essa daqui foi triste, né? Essa foi triste. Foi mais fraca que a outra, né? Essa foi triste mesmo. Foi bem mais fraca que a outra. E aí, João? Só análise sobre essa box. Não, é chorar. Provavelmente nenhuma das cards que estão aqui tirando... É jogar fora essa box. Eu imagino aqui e não vê jogo, né? Talvez o Corailho, o Incineroa, né? Porque é que o Chantal no formato, o Incineroa não vai sofrer muito. Vai que futuramente esse Scissor, ele bate 240. É, pode 240, né? Ah, esse Scissor eu já vi play dele no... é... jogando no live. E o Metang que energiza. Isso, é ele com o Metang, só que... não é tão forte, né? É, Fire e Giraffe também pode ser um Pokémon que pode ver jogo alguma hora no formato, impedir dando de base com o X prevenir, né? É, exato. E aí, pode ser que alguma... veja algum tipo de jogo, né? O ataque dele também não é muito forte. Mas ele é estágio 1, não é isso? É estágio 1, né? É, estágio 1, né? 260 de vida. Geralmente nos formatos, né? Antigos também que a gente já jogou, tem muito disso. Tipo, um Pokémon que tinha uma Giratina também que cravava, enfim. Pokémon que não recebe dano de alguma coisa, às vezes o deck de controle, né? É. Ele entra no meta de alguma forma. Ele entra no meta de alguma forma. Então, é esperar para ver. É verdade. É verdade. Isso aqui é o que salva, não sei o preço, na real, dessas cartas, mas a convicção do Moro é muito bonita, cara. Joga isso fora. É. É loucura. Convicção do Moro, vamos ver aqui. Veja aqui, cara. Ele comprou uma carta para cada Pokémon no banco do adversário. Não, eu vejo o preço. Ah, sim. Comprar uma carta para cada um dos Pokémon no banco do seu. Ele compra até 5, né? Ele tem algum efeito em cima? Como é o nome? Convicção. Descarta uma carta. Você só pode usar esse descarcado. Ah, é. Qual é a numeração dele? É 211, né? Ou é 201? 201. Ó. Coloca aí para... Onde é que está... Onde você está... O João, acho que está colocando as coisas. Ah, 24... Aqui. 24 e 80. Deixa só a energia aqui, né? Que a gente está caçando as packs. Ah, sim. Até então, galera. Somente ela, né? Somente ela. Duas caixas e uma bagulho. Eu posso misturar com a do outro, né? Pode, pode. Vamos lá. Vamos abrir assim nesse formato. Nem todo mundo abrindo junto. Acho legal. E a gente está fazendo batalho há muito tempo. É. Que está 3x3. Na próxima. Na próxima é para eu não pegar nos buchos, hein, pessoal. Ah, já pegou. Não, na próxima. Na próxima caixa, né? Vamos ver. Pode crer. Ah, não. Vai dar muito trabalho. Eu vou abrir uma pontagem aí de outra rara para a gente. Ah, não dá para fazer. Me dá uma jetoa também, pô. Mistura aí a sorte para ver se ele ganha. Ele está desesperado. 6, 9, 12, 12. Tem quantas aí? Tem que faltar um o que tiver faltando aí. Aqui tem 12. Então vocês querem botar uma pontagem? Bota aí a pontagem. Bota a pontagem. Então a gente tem que somar o que é que já tem. Coloca o meu aqui em cima de stories aqui e o teu aqui, ó. Contagem de ultra raras. Não, vou botar um texto só. Deixa ele ser inventado. Não, só. A gente tem que botar só um númerozinho, pô. Não, pô. Dá para fazer assim, ó. Cadê, 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 cadê o texto. João, nosso tecnoboy. É, é, é. Não é verdade. Basis. Ilias. Ilias. Essa box vai vir as capas de zagueis. Vai, vai vir as especificas também. 6. João. 6. História. Aí, ó. Tiago, Tiagão lá, daquele que ele foi, já mencionou, já compartilhou com as coisas da gente no Instagram também, hein? Aí é show. Aqui, ó. Não é forte. Ah, aí tá certo. Aqui o placar. Eu acho que não vai gostar mais desse placar aí. Tá demais. Será que vai ter virada? Vamos lá. Eu creio. Eu creio. Já vou começar agora com esse spec aqui, já pra... Terceira box, hein, galera. Pra acabar com esse negócio, já de começo, já de cara, já... Levando o pé ao Miraião Exo, hein, galera. Meu amigo! Olha isso, velho. Chama na... Mão quente. Outro? Outro. Regimbot e agora... Rapaz, você não tá com a mão quente. É até essa aqui pra mim. O Miraião. Agora é o seguinte. O Miraião. Tirou mais uma aí. O Miraião Exo. Deixa pra talvez é no final. Ah, eu vou então botar duas boxes. Ei. É o seguinte. Fechamos o deck. E é um de cada arte diferente, viu? É, com certeza. Pode deixar... Do jeito que a gente não gosta, né? É, sim. Sim, galera. Quem não viu o Miraião Exo aí, é o Miraião Exo. Ah, já estão um a um aí vocês, cara. Aí é loucura. Eu tenho que me recuperar aqui agora. Eu acho que ele tirou aí a... Ah, ele pegou. Isso aqui é bonitinho pra quem for jogar, mas... Opa, um pãozinho aí pra vocês. Ah, um pão. Bota o pão pra cá. Fala de pão. Fala de pão. Fala de pão. Tiago mandou. Agora eu vi, hein, João? Ao vivo. Na edição. É, vai... Tiago, é o seguinte. A gente começou a jogar um Pokémon junto. Eu acho que é super válido você montar um Pokémon. Ih, velho. Eu tô virado. Eu tô sentindo. Olha aí o Bronzor. Ai, é loucura. Que carta linda, galera. Que arte bonita. A arte dessa carta é muito linda. Olha o Miraião. Eri. Opa, Anaíra. Tirei o dedo nessa mão. Oooooooooh. O onda, mando. O onda, onda, onda. O onda, onda, onda. Galera tava sem criatividade, hein. Mas já saiu quatro, hein. Em três bucha. Em três bucha não. Eu acho que o negócio vai vir sinistro aqui. Eu vou montar esse deck para o League. Então só pra gente... Não! Só pra pegar a galera de surpresa. Pra levar um Miraião na boca. Fala demais. Eu ganhei de um... Um Skate Revenge. Um Skate Revenge. Tô cimposo. Um Miraião Baby. Olha aí. Coralhinho pra fechar o deck. Show de goela. Eu tô achando que é o momento de brilhar agora, hein. Será? Eu acho que sim. Tá dois e um, né? É, mas aí... Acho que você já tá orando logo tudo, pô. Mas é a mesma contagem. É, tem nada a ver. Saiu os dois... Olha que lindo aqui. Saiu os dois elefantes. O outro pãozinho. Olha uma selva perigosa. Outro pãozinho. Pãozinho. Nada. Nada. Lucas é o Frasic. Eu vou deixar agora. Ele quer o tambor. Ele quer o tambor. No celular fica assim, ó. Não, tá ajeitando ainda. Ah, tá. Tá com um delay enorme. Ah, tá. Não tá ouvindo mesmo. Ah, aqui tá atualizado. Eu quero só dizer uma coisa. Vamos deixar uma box pra gente jogar um pre-release agora. Olha, o liderança... Opa, opa! Tem um negócio brilhante na minha mão. O que é que tá brilhando? Olha, primeiro... Ih, é nada. Tem o Mãos Ferras revessa aí. Poxa, é. Podia ser o X, né, galera? Mas não vem nessa coleção. Não vem nessa coleção. Então, eles metem esse boido aqui. É que não veio nada. É, eu tô só alvarando aí vocês pra ver se eu passo, pô. Não, ele tá olhando a gente abrindo os buches pra... Secando, ó. Começou do Pidouvi, ó. Já sabe que é uma... Não vou dizer, né? Tô dizendo. É, o meu também começou do Pidouvi. Ai, loucura, pô. Aí já sabe que é... Pidouvi, Mauário, Monisteu, um Tranquil. E, ó, o Gil passou pra ele. A Flutterman. A Flutterman. Que carta linda, galera. Minha moral mesmo. É, bonitão. Olha o rap dessa carta, pô. Ó, um monte de gatinho aí. Acho que quem pegou essa carta foi Suriel. Poxa, olha que linda essa carta. Zlatan gosta que Zan dá pra ele, pô. Não, não. Zlatan mijou na minha bolsa. Caramba. Safada. Isso aí, ó. Outra coisa não. Mas tá montado já. Um miradinho reverso aí. É, não. Olha aí. E outro coradinho. Isto vai empatar. Exatamente. Isso aqui, hein. Isso aqui que a galera não tá falando muito. Rabesca. Mas isso aqui pode... Rodar. Ser interessante em algum momento de tech, né? Ele pode substituir uma náfia de iracha. É. Vai ser passou a cinza pra mim. A próxima vai ser pra João. Viva Zica. Eu tô zentado. Eu só peguei uma também. Caramba. Eu tenho uma... Opa! Outra cápsula. Mas vocês têm muito bucho aí. Ah, eu tô abrindo rápido aqui. Só tem quatro. E eu tô sentindo, hein. Que aqui vem outra coisa boa, hein. Tô sentindo, hein. Se eu tirar esses pegs aqui, eu vou dar um murro. Ó, galera. Um aparador de mão, né? Isso aqui vai... Faça piada de novo, do aparador. Vocês tão... Opa! 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 Acabou trabalhando. Para tudo, para tudo. Olha só. Vai ser devagarzinho. Vamos tirar aqui primeiro. Pera aí. Deixa eu ver primeiro, que eu já sei o que é, né? É aí. Tá, vamo lá. Tira aqui primeiro isso aqui. Vem pra cá. Então já vai de código. Já vai de código. Já vai de código, é? Já vai de código. Sai outra rara. Eu acho que é esses pegs. Mas não joga o código fora não. Não, não jogue fora não, que ninguém vai pegar isso aí não. Ah, não dá pra ver direito na tela não. Dá, pô. Dá, então vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Ó aqui. Que diabo é isso aqui? Carvonha. Lixo. Lixo, né? Ekans. Ekans. Lixo. Que diabo é isso? Turkey Wiggy. Mais lixa ainda. Lixo. Tem quantas ainda? Tem três. A gente já passou aqui. Cadê o burro? Sals, não sei de que aí. Ó, puxador bom, né? Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Atenção. 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 Olha a Prime Cadre aí, jogador. Ela já tem que ir direto pro Shield. Vai direto pro Shield. Já vai direto pro Shield. Não, bota você aí. Você é queirou. Eu não vou botar. Ah, eu vou botar. Olha aí, galerinha, agora protegida. Camisinha. Já ganhou. Já ganhou. Se consegue, já ganhou. Essa aqui veio uma pra mim só. Momento de tesão. Ai. Cristomalíaco tá com a câmera bem. Ixi, ele tava roubando pra mim. Jovem. Ó a energia nebulosa. Eita, jantou. Jantou. Só um golinho. Já que sujei. Só foi eu entrar. Só um golinho. Só um golinho. Só foi o quê? Só foi o quê? Só foi o que? Eu falo. Mas Duncan também falou que ia vir nessa volta. Ele falou. Falei que não ia. Essa volta vai vir as Carcas Vex. Vai. O Sigurus tá estudando o mundo. Aí é loucura, jogadores. Ainda bem que minha mulher tá aí online. Também vendo qualquer coisa, filha. Se eu fosse sequestrado. Olha. Outra eria. Tu falou que não vinha. Vixe. Revesse ali a mais, viu? Eita. Suriu. Mais tarde. As compras. Acabou os teus buches? Acabou. Esse homem abre rápido de cara. Ah, eu não fico enrolando não. Esse aqui foi o melhor de todos. Eu acho que eu acho que vai vir outra coisa. Vai vir outra especa aí, ó. Não tem como dar. Será? O que é que toca? Vem não, mas vem uma X. Uma X ou uma X? Girafarigue. Opa, pra cá. Eu que peguei a zinca dessa vez. Um batomzinho. Um batom, um batom. Um chato. Um tom. Um tom. Mantendo uma média de 7, hein, bombox. Quer dizer, eu tirei aí. Eu tenho aqui, ó. E aí, eu tirei 3, viu? É, eu fiquei, eu tô lascado aqui. E vem coisa boa aqui, hein. Aê, Lu. Não tem coragem, não. E vem coisa boa aqui. Vamos ver. Ou não. Ou não. Ou não. Ou não mesmo. Posso atualizar aqui os valores? Foi 3 pra mim. 3. 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 Vou botar aqui 3. Não. Bota pra cá que eu arruma aí. Tu arruma. A pessoa foi pra 7. Eu estou na frente, hein. João pra 9. E estou essa. Chegou pertinho. João pra 9. Parece a tua habilidade do Pokémon. João pra 9. João pra 9. Bibarel. Tunado. Três boxes, né? Três boxes já vai. Ó, mas aqui já devia estar no cheiro da belezura dela. Suriel. É o teu, Suriel? É. Olha aí, Suriel. Eu acho que ele vai querer o outro, hein. O dourado? O dourado? Não, calma. Pra Suriel ter acesso a gente vai precisar tirar mais... 7. É. Exato, Suriel. Vamos pro calmo. Já tem dois? Não roda três pro deck? Ou roda quatro? Eu tenho um e saiu dois agora. Não, não roda três. A gente tem um deck de regimote agora. Então, precisa sair mais seis, então aí o sétimo é que ele vai ter acesso. Pega a dor, Suriel. Quando a gente tiver com 10 na pasta, aí já dá pra encostar. Bota nos códigos aí. Bota nos códigos aí. Aí é loucura, hein? Isso aqui é tudo mofo, né? Código. Código. Código pra vocês aí. Código. Código pra vocês aí. Código. Pabllo Marsalho começou a jogar Pokémon hoje e ele já ganhou todos os League Cup que tem no Brasil. Oxi, foi campeão internacional. É, o like. E o pior, quando ele foi de avião. Vamos pra outro campeão. Então galera, isso aqui foi o que veio essa box aí. O que você quer falar? Tu rasgou o bagulho. Rapaz, a melhor box até agora, né? Foi a melhor, né? Com certeza, né? Veio aí o pegador superior. E o Raging Bolt e na Fuarte, né? Veio uma onda antes não, porque o rei também não tá muito bom nessa carta. Sim. Não sei o botigo, né? Torterrinha que talvez veja o jogo, viu? Talvez. O conta das pré-evoluções, né? Pré-evolução que a solarizou. Pega, né? Pega Pokémon. Charizard forte no meta, ele bate na fraqueza. 340 de vida, né? Eu quero saber qual é o problema que vocês têm contra o Charizard. Não, é só porque ele tá forte, né? E fez muita coisinha boa também, né? Porque o rolê do Torterra é com isso aqui, ó. Quando você evolui pra Wismicote, ele dá uma Max Potion. Então, tipo, tu vai descartar uma energia pra curar tudo do Torterra. Ele não consegue dar uma segurada, tá ligado? E batendo, né? Porque ele bate 30 vezes a quantidade de... Ah, tá devolvendo dinheiro. O... O Groakley, né? Sei lá. A revolução dele. Ele pega um Pokémon de planta por tudo e coloca na mão. Isso. Então você já vai acelerando, fazendo seu setup. Talvez um deck no começo seja um pouco lento, mas depois... Depois de montado, muito difícil. Dessa vez eu não vou deixar você pegar o... Não, não. Vou não. Pode sair umas bucha pra cá pra ver. Só pra gente fazer o teste. Vamos deixar aqui, né? Ei, é o seguinte. Eu vou separar tudo aqui de... E tem... Mas eu não vou botar em obra, de novo. Ó, João. Entendesse? Entendesse ou não entendesse? A gente tem a Prime. Cadê a... Tá aqui. A Prime e a... Bota pra ali, pra cima do meu celular. Tá. A J aí. Eu já te entreguei seis, não foi? Antes. Espera aí. Vamos lá, puxa. Eu tava numa... Eu tava separando... Mais seis aí. Vai vir agora o quê, gente? Uma capa ou... Outra Prime Catch aí. Outra Prime Catch. Outra? O que vocês acham que vai vim desses packs? Agora, né? Comenta aí no chat. Fala aí rapidinho, todo mundo aí. O que vocês acham aí? Pra trazer aquela sorte. Ai, Marcos. Tô sentindo que vai vir uma capa. Tô sentindo que vai vir uma capa. Pra ir se esse bicho acertar... Se esse bicho acertar ele aí, que trabalha na Copac. É. Deve tá sabendo. Deve uma coisa que é reforçado. Vamos começar? Ele viu a numeração da caixa aí. E aí? Quem é que vai dizer mais coisas? Deixa eu ver quantas milhões de pessoas. Onze mil pessoas. Calma aí. Calma aí. É loucura, gente. É loucura. Capa. Tiago aí. Sorial pra vocês, Sorial. Tiago disse que vai vir um capa. Ó o Metang ali, ó. Ah, aqui já começou no fundo. Eita, que delícia. Ó o Salvatore aí. É, vamos lá de Salvatore. Zé Gutenberg mandou. Boa sorte, Sorial. Tiago disse que apostou na capa. Tá todo mundo apostando na capa, né? Além disso, deve vir cartas que brilham. É. Eu tô sentindo aqui um negócio, hein. Lá ele. É Anderson aí. Lá ele. Tá sentindo? Tá vindo aí. Eu tô sentindo. Olha a dedicação da Bianca. É, nada. Opa, eu já comecei no 1 a 0 aqui. 1 a 0. Aí é loucura. Aí é loucura. João tá roubando. A zica de SOS passou pra mim, pô. Já comecei no 1 a 0 aí, ó. Rocha as ferras. Eu não sei o que eu sei o girador. Tá errado no paradoxo. Não, eu vou já parar com a brincadeira. Eu disse, me dei 5 caixas aí que eu roubo sozinho agora. Aí não vai vir nada. Aí é loucura. Não, 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 não. Ainda tem 8 boxes, meu amigo. Pela vida, é box de 200. Brilhou, mas foi um fake aqui. Um fake, um fake. Fake gigante. Opa, um miradinho. Um miradinho. Olha aí, ó. Só o luxo. Bora. Vem esse espectro. Tá na hora de eu tirar meu espectro. Roda não. Roda não, mas é bonito. Deixa aqui. É envolvente. Envolvente. É uma maleta envolvente. Pessoas que são fissuradas, esses tipos de Pokémon. Um Poffy e um... Eita, vinha escondido aqui. Caraca, é loucura, pô. A arte dessa carta, meu irmão. Caraca, velho. Poxa vida, jogador. Tu não já pegou uma dessa, não? Já, já. Já veio uma dessa. Já é a segunda. Eu peguei uma dessa daí. Poxa, aqui é linda. A convicção do Morin. Rapaz, eu vou ficar pra trás agora nessa corrida aí, viu? Porque tá difícil aqui. E eu nem peguei nos buchos. Mas se você quiser, eu boto você pra frente. Aí é altura. Aí é ligão, mano. É. Eu tô com medo de jogar essa cola e sair as cartas junto aqui, sem querer. Olha. Sonho de qualquer jogador barra colecionador. Doze bolas. Isso aí. Liderança do Explorador. E o Teri, que você disse que não saía? Ei, Teri. Mas você não tá querendo. Você tá sentindo. Você tá sentindo. Você tá gostando desses bastão, né? Tá, é. Olha. O Teri e outro preso a revéss. Eita. E o Drunk. Isso aqui, galera. Pode ser uma packzinha, viu? Muito deck de terra. Tá precisando... O que ele faz? Tá pro Sunshox. Ele descarta três energias de terra. Você bota ele pro banco. Já bota as três energias de terra. Ei, eu não abri nada, bicho. Começa o Totodilezinho Foil aí pra gente. É, pra metal. Olha que bonitinho aqui o Foil Trust. Olha aí. Eu tenho três bolas. Eu não abri nenhum. É sério? Três bolas não. Tu tá ligado quem foi que escolheu, né? Eu tenho três coisas aqui. Tu tá ligado quem foi que escolheu dessa vez? João, faz aqui no roubo. Eu mandei pra tu aí. Fez só as boas pra mim aqui. Ah, é louco. Ele tava pesando na balança, velho. Quem não lembra... Começou com o Pidou e tá ligado, né? Ah, já tá ligado que é fumo. É fumo mesmo, mano. Veio só uma... Olha outros folhas feias! É loucura, pô. Eu rezo tanto pra não vir essa carta. Outra bebezinha. Vamos lá. Isso aí, vamos pra frente. Eu rezo tanto pra não vir essa carta. Ah, vem a última... Não, faltam duas ainda pra Anderson. Opa! Oh! 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 Que bom isso! A Pokémon... Não, mas a Pokémon... A Pokémon Company, ela aprendeu a tirar dinheiro da galera. Os bichos tão fazendo um azar que é muito bonito. De Pokémon nada a ver, né? É. Mas o importante é que pelo menos tá desinfatado. Ah, não. Ele tá dizendo que é importante porque ele marcou um claro. Eu tô sentindo aqui, hein. Eu vou abrir mais um aqui. Que não vai vir cada vez. Olha lá, olha lá, olha lá. Um Mirai e um Poff em reverso. Ah, mas no meio o Pidou veio por último. Pra você ver o azar que eu tô tendo nessa. Opa, opa! É não, é não. É não, é não. É não, é não. Girafa Rig. Como é que foram as apóxias? O Iglet. O Arbok. O Arbok. O Arbok. O Keldon. O Keldon. E agora, hein? E agora? E agora, hein? É. 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 Energia. Energia do turno e passo. E daí? Eu deveria ter levado pro canal que fala esse speck ou outra, né? Não é uma energia. Aqui, 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 aqui. Vamos mudar o nome pra pegador superior. Pegador superior e passo. Pegador superior e passo. Nem ataque. É. Pega linha revesta de quê? Totó. O que é Totó? Não sei mesmo. Torterra? Deve ser. É, Torterra. Não sei. Carro. E acabei. Tirei um só. Se lascou. Ih! Vem um salvatorizão. Estás empatou. Não, Estás. É, empatou. Empatou com tudo. Tá com três. Bonita essa carta. E eu tomo lá na frente, né? Lá no ar. É. Você disparou aí. Não. Só peguei dois por enquanto. E veio, veio. Que nada. Nada. Então eu acho que tem mais coisa aqui numa busta, hein? Eu acho que dessa vez. Um, dois, três, quatro, cinco. Estourei. É pra vir mais um. É pra vir mais um. Estourei, hein? Estourei. Estourei de novo. Opa, opa, opa. É para tudo. Oh, oh, oh. Ah, é loucura. 7x12 é setenta e poucas ultra raras E lá vamos nós, né? E lá vamos? Leilões abertos aí E depois tem que checar esses montes de cartas Pra ver se não tem cartas no meio dos bagulho É, não alvorou-se igual Tinha perdido, não deu Acabou mesmo, pior vai ter mais não Tem só os meus aqui, ó Tem aqui ainda, pô, tem dois, três aqui Ah, sim Esse grampo aqui, hein? Se todos os seus pokémons do banco Tiverem pelo menos um contador de dano deles Esse só tá a casa de 120 de dano a mais Dá 220 com 3 de energia Ruim Ruim não, triste E ainda faltam dois buchas aqui, hein? Quem sabe não vai uma gole Ah, ainda faltam dois buchas pra tu? Dois buchas aqui pra mim ainda Ah, pode vir mais um, não? Já saiu mais sete? Ah, saiu mais sete A do burro A última esperança é a que morre, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Ih, não veio nada Não, pode vir É, uma decodificação Bota pra mim Vou atualizar o placar aqui Foi três pra mim, três pra... Isto é seu rosto Isto é seu rosto Isto é seu rosto Isto é seu pra oito E empatou, irmão E empatou Chegou chegando Chegou chegando Isso em quatro boxes Isso aqui foi o plano de essa box Tá? De outra rara de casa, né? Bota assim, vem uma... Ó, sempre pra cá É Show Em homenagem ao nome do canal, né? Vê outra energia Como esse spec Mais uma... E aí, o que vocês achavam dessa box? Vê o folhas férreas, né? Cartas usáveis e o chip esferro É, veio duas cartas usadas Essa energia, não vejo muito o jogo nela, não Por hora, né? Por hora, é, realmente Tem outras coisas muito mais necessárias pra usar O destaque aí é o chip esferro, né? O Iron Crown Que ainda não tinha dado as cartas É Eles pegamos três dos futuristas novos E vamos pra cá Agora não tá Basicamente quase fechado, né? Falta só oito boxes Besteira, pô Olha, isso aqui é terra Vamos lá O que foi? Depois que eu guardei as cartas Tu me diz isso é mesmo Deixa eu abrir essa aqui Não, eu nem pego mais, tá? Sabe aí Obrigado pela dica aí Galera A gente tá indo pra quinta box agora Quinta? Quinta box E aí, qual o palpite desses specs que vai vir nessa quinta box? Fala aí no chat pra ver quem acerta, hein? Quem acertar vai ganhar um código Um códigozinho Ai? Um códigozinho Você tá sendo leigo, né? Ok Você tá sendo leigo Ok É, tu rasgou a caixa Dá um burro dele pra mim Vocês abrem como... Ok! Ah, é o fresco É, não Que eu consigo fechar Aí cai as cartas Aí é loucura Que ele rasga mais Eu vou dar um burro dele Dá um burro pra ela não te descendo aí Eu vou dar um burro dele Tá gravando Meu amigo, ele acabou com a caixa, pô Nele não abre mais nenhuma? Não, não der não Marrinho, não sei se você é 3, 6, 6, 9, 12 Olha, vamos baralhar esses buchas Cada um vai pegando a sorte E guardou É, aquela dessa é essa 3, 6 E guardou a minot aqui, né? 3, 6, 6 Eu fui simpatizante com a cara dele Isso aqui é pra... Simpatizei E o bom é que a gente ta abrindo as caixas e a gente ta clicando com as outras raras, tudo insuído Depois eu vou só olhar Oi escritor, qual foi o melhor loot? Cheguei agora, acho que foi da hora Tivemos a da Prime Cat, foi a terceira box Foi a Prime Cat e é outra coisa que veio também Veio o Raikou Fuá O Regime Bolt Fuá Era aqui começar o... A primeira box foi muito boa, veio o Regime Bolt Fuá também É, no final a gente vai colocar uma punhada de tudo que saiu Oooo, Drampa! Mas ainda não, um bastãozinho reverso Um bastãozinho reverso Ah, bastão era pra... esses buchos aí era de antes Oxê Não, tá não Ele que gosta de bastão Os buchos estão aqui mesmo nisso Por que? Zica na bexiga Ai é loucura Ei, não tenta passar pra gente como... Não Ué, sou homem doido Ah, é loucura Alguém falou que ele era mulher? Não Sonho de qualquer jogador, colecionador, 12 boxes Pérolinho reverso e ponto Errei Olha só, bebezinha! Ai sim! Galagem! Opa! Olha aí, agora foi pra tirar a hora Aí é loucura, pô Pra tirar a hora Aí é loucura Mas eu peguei outro negócio aqui bom Outro negócio bom Que brilha Que brilha Ó a decodificação Ei! Ei! Eu não sei quanto é não Mas que é bonito Agent Furry Caraca Ah, caramba! Essa carta é bonita É uma das... É uma das... Uma das caras do... Do formato Tá, em torno de... 34 dólares por aí Sério? Bonitão Eu tô acreditando que ele tá vendo aí Não, é só pesquisar aí Na verdade eu vi um vídeo daquela benção hoje Ele disse que ia começar começando aí A décima carta Quem é aquela benção? A benção que diz que é a juiz Que faz vídeo também Eu esquenta a mão aqui porque a minha parou, hein? Zar, amor? Não, amor Caralho É só uma porra Aí esquentei a mão, senhor Aí eu ensinei a mão Aí outro, já é o terceiro, hein? É o terceiro Olha um luistrondo aí Um luistrondo E aqui Um Pikachu pra galera que é fissurado no Pikachu Um Pikachuzinho em reversa É o da Carla Vamos tá salteando aí esse Pikachu, hein, galera? Era da Carla que gostou do Pikachu? O Charlie disse que queria essa também Tipo aí o Iron... O Iron... O meu nome dele? Rochas Ferrias? Rochas Ferrias Sei lá como é o que é o nome Ei, tá cheio de cheio de... Vamos procurar cheio de ali Rapaz, é o seguinte Veio pregado aqui uma carta, hein? Não, essa aqui tava pregada Veio pregado uma carta é um chatote Fuarte, hein? Olha aí Esquentei a gargadinha Aí tá linda, hein? Que carta linda Por então Suspente V lá de casa Rapaz, uma coisa é certa Tem uma pessoa que tá muito feliz comigo Porque já é o segundo que eu tiro Outro game, galera Cadê Fado aí? O palhaço na mente dele tá se corroendo Ah, e fechou o deck já basicamente também Ah, mas isso aqui é o que? João? Não, isso aí é Double Sleeve Vem, mas tá faltando Vem, mas tá faltando Vem, mas tá faltando Isso aqui com o deck de banda É só pra chatear o cara Isso aqui Fábio Gomes também Bota dentro dos sleeves por trás O Bronzong aí Olha aí o primeiro ataque dele Durante o próximo turno do seu oponente Ele não poderá jogar nenhum Pokémon da mão dele Para evoluir os Pokémons dele E uma carta que fazia isso antigamente Inclusive com o deck do Gachão que tava jogando também Fazia a mesma coisa, era muito chato Sim Os caras defendendo puramente de evolução O cara se torna, né? E voltamos à normalidade Eu tô com dois Tu tá com dois Estássio com um É, e o Salvatório Você pode pegar um Pokémon Que não tem habilidade E evoluir No mesmo turno No mesmo turno Até que ele tenha descido, né? Então você já consegue Já chatear o cara do começo Isso aqui roda, né? Roda? É Roda lá no cadão Não, é loucura Bota pra cá então Aí Estás querendo derrubar o cano Bota pra cá então Não, não, não Tudo roda bota pra cá Não, não Mas roda Mas é bom no pré-release Rodão Aê É loucura Meu amigo E aqui é esse? Passoriel Ambr diplom Revesse A gente falou que veio combo Ele vai combular Eu vou тепis Os dois E o Salvatório e o перm inn Eu vou montar oil Olha o aparador de mão Olha o metane E isso, ó E aí, como é que tá o cuan Tô com duas veesses peikes Uma energia e a Prime Cat, tu tá com uma burra aqui pra jogar. Não, mas foi essa aí, mas eu não me engano. Agora eu quero tirar esse spray, pô, não vou ter esse prazer. Tá na hora, hein? Tá na hora, hein? Na hora, pô, tá na hora. Olha aí, skate de resgate e um Feraligate. Um Poff. Caraca, esse buch é muito bom pra gente. De verdade. Olha aí, três cartas muito boas. Feraligate, Cripto e Poff. Feraligate, uma decodificadora revés e ainda um POM. É o POM que eu te dou 10 pontos. É o último aqui dessa bauca. Caraca! Ele abre muito rápido, pô, é? Vamos pegar essa bauca, chudinha, abro logo logo. Foi o Vargas. Com a cápsula energética. Tá faltando dois aqui, não tá? Tá. Pra completar... Olha, era um router revés, vou botar aqui porque a galera gosta desses decks meio meme. Ah, aqui eu senti que veio um negócio gostoso, hein? Vem aí. Tô sentindo, hein? Aí quando o cara vai ver... Não tem nada. Olha... Botaram uma cápsula, velho. Ah... História é isso aí. História é isso, certeza. Certeza. Não, olha que loucura. O Bronzão, o outro já tá louco aqui, fissurado fazendo deck pro Bronzão. Que vim pro salvatório, galera. Vim pro salvatório. Novo logo. Vim pro salvatório. Batei. Estrela é isso de novo. Isso é a cara dele mesmo. Olha só, galera. Tortoleito. Eu vou fazer rápido agora pra gente abrir logo. Não sei o que é mais lá. Um Beldon. Trilho Férez. Aqui roda, né? Um pedido encaixotado. E o... Aê! Um cinturão pra quem quiser prender a calça aí, velho. Olha aí. E eu já tinha aberto o busto aí. E eu vou abrir o S-Pack nessa box. Mais uma vez a condição. João está iluminado, viu? Três S-Pack, viu? Eu só abro agora com o João. E você tá abrindo três por box. É... É tanto que tá... Vou pra quinze agora. Vou pra quinze. É, porque não tem pouquinho não, pô. Olha aí, ó. Um pão. E uma presa. Ih, retrovesse, viu? Falta vinho um aí, viu? É, eu tô aqui só... Um amigo, misericórdia. Vamos lá. Me ajuda aí, pessoal. Manda energias positivas aí pra mim. Ei, João. Deixa eu passar... Me dá uma caixa daquela de treinador. Olha aí! Outro! Olha aí! Me dá essas caixas de treinador. Não, não, não! De treinador! De treinador aqui no chão! De treinador! É isso aí! Não me paga na briga! Espera aí! Fica em pé! Fica em pé! Fica em pé! Menta a mão nele logo! Em pé! É shield? É! Ai, senhor! Olha esse tempo aqui! 70 shields! Não! Me dá a outra! Ó! 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 Que grande! N! Também não! Fica em pé! Me dá! Tem umas caixas de Dragon Shield aí dentro dessa sacola amarela no chão! Olha! Eu concordei muito com esse negócio, você não tá pegando na ilha! Vê se tem shield aí! Quer dizer, deu bom! Deu bom! Vê a duas! Vem! Vem! É! Pega esse aí mesmo! Bora! Ai, ai! Depois esse fresco dos caras de volta é meu shield! Vê se não, eu quero tudo de cacete! Bom, deixa depois! Com agressividade! Com a vontade de bater na pessoa! Olha! Pronto! Os vermelhos são de Baby John! Então, galerote! O que é isso? Quer que veio nessa box são... Então foi três pra mim! Duas pra mim! E duas pra Anderson, né? É! É! Foi mais equilibrado dessa vez, né? Aqui, foi o de antes que antes tirou! Foi o que eu tirei! E essas agora... Bota juntinho ali! Bota um monte de jeito que tá fazendo! Bota pra cá, que aqui é que aparece! Pode começar essas duas aqui e o Red pra cá! Vou atualizar o placar aqui! É! Essa box foi boa também, hein! Olha! Essa box foi boa! Não deu pra mim não! Foi boa! Esse Rocha Ferria, esse Folhas Ferrias aí... E o Cinturão! E o Gigarex Roda também, né? É! E o Raio Furia também! Não vamos reclamar não! Ah, foi boa! Então vamos lá! Cinco box! Anderson abriu duas foi? Duas! Dez! Eu vou pra quinze! Tô bem pertinho de vocês! A gente tá pertinho de vocês! A gente tá pertinho de vocês! Não! Duas box a gente tá alcançando! Se eles em carro! Galera, atualizando... Eu tenho que abrir nada, né? Atualizando vocês, né? As PECs que nós tiramos foram duas energias... Né? O superior! Um cinturão e um pegador superior! Por enquanto, em cinco, veio quatro! É! Uma box falhou até agora! Uma box falhou! Vamos buscar! E eu duvido muito que alguma box venha com dois! Mas a pergunta aqui não quer calar, João! Digue! Códigozinho pra galera? Códigozinho pra galera aí! Código aí, pra quem quiser pegar! Código na tela! Daquele mouse! Aquele príncipe! Derruba essa live e me mete lá na mão! Pra quem não pegou de novo aí! Pega aqui! Pega onde, João? Fechou! Fechou, ouviu? Me dá... Me dá... As coisas aí! Vou limpar o cinturão! Me dá, mas... Já vai pro meu! Vai pro meu! Quem é que joga o Charizard? E quem é que joga o Charizard? O João! Já tá no meu! Já tá no dele então! Então não vai pro meu não, tá? Não vai pro teu não! Vai pro dele não! Ah, isso aqui você vai jogar com isso aqui! Ah, para, né? Vai pro Champaulo! Vai pro Champaulo? Champaulo! Champaulo! Galera que gosta de Champaulo aí vão dar um sábado nos comentários! Dessa vez eu vou dividir bem direito! Seis! Galera que joga de Champaulo! Seis! E a galera... Seis! E seis! Agora eu gostei! Seis! 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 Alguém gostou dessa... É loucura! Tá arrependo! Seis! Seis! Um, dois, três, quatro... Seis! 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 Oh, é que ele deu agora! Seguinte! 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 Pra você mostrar pra galera, pra você mostrar pra galera... Calma! Isso é pra gente jogar um, não é? É! Pra gente jogar um! A gente vai jogar um aqui, galera, pra fazer uma palma não! Pessoal, o seguinte... Palpites! 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 Truco! Truco! Valente! Não! Comenta aí no chat qual vai ser esse spec que vai sair nessa boxe! Caraca, João tá ganhando disparada aí antes! Que porra é essa? Cinco na frente da gente! Passa aí, João! A... 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 Não tem 8 mil pessoas ao vivo É loucura Tiago apoiando o tambor O tambor vai ser ao vivo Olha aí o seu tambor Eu já senti que é ela Duncan continuou na capa Eu tô sentindo meu amigo Eu tô sentindo que veio nada Cadê o Salvatore aí Começou galera A abertura de boosters Da sexta box Sexta box no ar E a sexta box foi dividida Seis, seis, seis Não, porra Mangalô Olha, dedicação da Bianca É só o cara tá jogado Que vem aqui Por hora Três psicos aqui Sai de box Deixa eu deixar um virado aqui Quem quiser, quem conseguir dar um zoom Não, dá não Eita, veio o Ace Spectre É, não, veio? É, fala, 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 tudo É, pabissadão, hein Saiu agora esse Spare Olha, vamos lá ver qual é, hein Vamos lá, vamos lá ver qual é, galera Ai, vamos lá Minha mão tá torta, gente É que minha mão tá, minha mão é torta mesmo Quebrada Vamos lá ver qual é, qual é Eu vi o negócio rosa Se eu não tiver enganado vocês Olha aí Vai pegar primeiro aí do que o Duncan Galera, deixa pro cara, porra Eita, olha Se não marca não, se não usa não Aí, cadê, cadê Se não der, se deu, tá ligado E o Storcio Ramos tentando assumir a liderança mais uma vez Rapaz, tá triste aqui, viu pra mim Vou já tomar uma água pra convicção Tá bom Convição do Morning Rick Morning Rick Morning Ó, esquenta a mão, ganhei meu pontinho Não, é lá Rocha Ferreira, galera Normal Relaxinha Ferreira Regular, né Que chama? Regulares Digg, a cada vez que sair uma carta ex Ou ultra rara Vocês dão um código aí pra galera, né Eu acho, eu acho baixo Pega mais um código aí, pessoal Pega aqui, pega aqui, pega lá Pega lá, varei Liberança Joga isso aqui aí Joga pra cá Isso aqui é o, já TAM 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 Depois eu vou nessa sacola aí Só pra pegar essas coisas Só assim Que ninguém vai ter, não pega É isso que eu faço Códigozinho Mas os pastão estão tudo aqui comigo, viu Ah, eu tô ligado, você gosta Se vocês quiserem, bastão Ó, empresa grande E um miradinho E aqui Eu tô zerado Rapaz, os caras botaram tanta zika em mim agora Que eu mandou perdi, mas foi por um bem maior Saiu coisa aqui Saiu coisa aí, vamos lá Saiu coisa aí Não é esses packs, mas vamos fazer atençãozinha, né Acho que quando tirar uma outra rara a gente pode ir mais no slow aqui, ó Tem o Pidolf, Mauaiu, Palafin, Espinhos Ferrios, e o Mentinozinho Caralho, já vai ter um deck completo aí, hein É Pra botar no Uga, Galacto e Zé Mas o Mentino é o antes, né É, o que roda no Neném, o que roda no Ice Deck No deck não roda esse não, né O outro é o que... O de outra expansão que puxa dois tem o... O outro é o que falava... O outro é o que falava a verdade Ei, 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 ei Bicho, 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 bicho É, não, que é um Ice Specs É, não, um Ice Specs Ahhhh Mas tem um cara Que ele, quando vir essa live, ele vai me dar um bebe de língua Olha ninguém, galera É um guapo, mano O gordinho Ó o gordinho, o gordinho Um sorrisinho E aí já vem o ENERGIA P5 aqui pra combinar com ele É Loucura, loucura, loucura no ENERGIA P5 E o código aí, né, Jack, vem um fuá É, é Olha aí, ó Cinco, quatro, seis Um corajinho Outro letão São os Cis carinhosos Bota pra aí Tem, mas tá faltado Aí, você me quebrou, galera Os Cis carinhosos Estranho E é muito bonito Opa 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 Patricia Vai, vai, vai Vai Mais um Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Pikachu Eita Esse Sleep Pad Trilho Férreo Eu acho que eu vi dois Rodraigo 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 Olha aí, um Rodraigo Caramba, você já abriu três Rodraigo É código duplo agora, viu pra galera Saiu dois Código duplo na tela Na tela do cadeirão Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Eu tô sentindo que veio de novo Joga fora aí Que veio de novo Joga fora aí Que veio de novo Para aí, pô, eu só fiz um ponto Deixou pra mim De novo Ei, ei Vem a dupla E uma cápsula Menino Rapaz, eu tô nervoso aqui Só veio uma pra ver Mas outro chinchinho Olha aí Chinchinho é amato Eu tô no último bust Já? É, é Ficou na ansiedade, né Né Abri rápido, o cara se tola Eu acho que o problema é esse É, é que o cara vai vindo os outros Você vai vendo e fica sacando os outros Não faça isso não, já Cara, eu fiquei só com um, né Se lhe dá um bustinho de você Não, não Sai pra lá, corre Mas o meu é um Gangarex Vale dois Isso aqui não asco, cara Esse sleeve vermelho Com esse Ganga foado Dá vontade de montar um deck Só com ele e foado Só com ele Olha aqui, bicho Tu é doido E ele com um Arruma de energia Dark 59 energias Dark No roda Oxi, oxi Não, é 3,4 Dark Quest Não, mas ele Precisa das pré-revoluções É, já vai Isso que é baixo Essa carta parece um amigo meu Mr. My Ai, é loucura, Tom Eita Não pode, o personagem te trouxe Galera, vai Vai É, a única carta que ele tirou, né Eu tava valendo o que é que isso faz Rapaz, ó 3,4,5,6 Tem que ter mais uma É, tá? É lá no seu último busto É lá no meu É lá no meu É lá no meu Vamos de um em um aqui Vai lá Vamos abrir Eu tô triste essa Vamos lá, tranquilo Seguiu? Ah, não sei Vamos ver aqui também Não sei Aqui não foi não Tomara que não venha mesmo Homem Ah, é loucura Tu tá sendo contra Deixa eu ficar secando Vai, vai tirando o seu também Foi contra Mr. Myme Fortress Opa Ele tirou o dedo com 200, né Você viu? E eu botei todinho Botei Excadrill Full Art, galera Bonitão aí o bicho Tá com medo da câmera? Só pode É porque ele estoura um pouquinho Aí, bonitão, cara Linda, linda a arte A Pokémon componenta Tá querendo destruir famílias É Sem necessidade Comer, homem Bota o código aí pra galera Bota o código aí pra galera Achei gay isso aí Bota o código aí Achei gay Ai, que delícia o verão Esse ganger é meu, né? Mostra um... Oi, aí a gente tem que sair um tapa aqui Código duplo O que é isso aí? Esse é que ele saiu pra cumprir? Um cumprindo o outro Peraí que eu tô com a motorda, jogador Olha aí, ó Certinho o código aí Dá pra todo mundo ver Pega, copia, Berruga Berruga Vai dar isso Eles também se mostram no código duplo O código duplo Aí pra você galera Aí o camarão quer retorno Se faz do mesmo jeito Ai meu Deus Essa foi... Peraí, o camarão é no calor agora Galera, essa... Um tampando o outro e o dedo tampando o carro Tampando tudo Tá 47 reais assim É Eu compro agora Vamos chegar Pega, quase isso Escute Pra facilitar aqui a vida do... No final Quando a gente for... Quando for separando Bota pokémons... Suporte Pokémon numa pilha Suporte Tem nota, tá ligado? Os que forem jogáveis Entendeu não? Não Não Separa os pokémons numa pilha E o que for suporte E o restante não Eu tô separando aqui ó Ita e tal Olha, foi essa aí Foi o que veio aí pra... Nessa... Quinta foi? Sexta volta Sexta volta É Eu tô olhando aqui Aí aqui no meio tem uns rabiscas Tá ligado? Rabiscas é bom Rabiscas é bom E tem umas cripto lá no meio do rolê Olha o helicóptero passando aí Olha aí ó O que você botou aqui? Porque... Não, pô É loucura Não, pô Aí é loucura Isso aqui é muito jogo Isso é muito foda Diga aí galera Concorda comigo ou não? Não, pô Mostra aí Quem é que acha que isso aí joga? É loucura Desgraça Se joga, joga fora Olha aí ó Galera atualizando vocês aí esse spec, né? Um cinturão Pegador superior Duas energias E agora nessa última box Uma capa do herói Quem foi que tirou a capa ou foi tu, né? Foi eu, né? Então tá três pra mim Um pra Anderson E um pra tu É isso? Não, eu abri uma... Não, de... De esse spec Não, de esse spec Esse spec é Nessa eu abri quatro pra raro, hein? Deixa que tu armadilha, Anderson Aqui ó Aqui rapaz Eu só abri duas E eu abri uma Eita, tá quase empatado Vamos ver como é que ficou aqui o placar, né? Meu Deus São agora seis box Tem que mostrar isso aqui ó Isso aqui é maravilhoso, velho Chegamos aí na metade Que cartão maravilhoso Não dá pra ver se foi roubo não Essa aqui é só aqui Anderson foi pra quatorze Eu fui pra dezesseis Isto é esse eu fui para... Bota quinze aí, pô Não E agora ficou de dois pra dois, é? É... É... Agora me dê a box Que eu vou pegar uma box agora Essa daqui é abençoada, viu? Cadê a faquinha? Eu vou dar um burro em tu Porque depois que eu organizo um negócio Tu me dá mais cartas Tu tira essas cartas de onde? Viu? Palpites da galera Qual vai ser esses specs Que vai sair nessa box? Estamos indo pra sétima? Tem que abrir com carinho Pra não levar o burro de Joane, galera Sétima box? Emine, eu tô abrindo aqui Sim Vem aqui Eu tô guardando Vamo lá Três Seis E três Eu não gostei dessa divisão desse jeito, não A mãe gosta Abre pra gostar Porque eu me lasquei na outra Três Aí agora aqui, ó Um, dois Cadê a galera comentando o Charles? Ó Tem quantas aí, João? Tiagão, linda mesmo Tem a arte do guestra Tem seis A arte do guestra é sacanagem, velho Eu vi duas pessoas já vendendo ela e eu tô me segurando pra não comprar Tem seis aqui Ó o que eu sei pra mim Tu viu já a arte do guestra e a do galeria? Não Bicho, bota aí Tem quantas aí, Anderson? Rapaz, tem três Seis Oxa Três Seis, nove Eu acho que era bom a gente colocar Uma pessoa que saiba contar Que esse homem tá duas horas pra distribuir Seis caras, doze Pega Tava misturando Talvez É de colo Ou de galeria Calma 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 É ex ou normal? Não, pô Gasly Ah E essa box agora, vem esse especa ou não vem? Vem esse especa ou não vem? Vem esse especa ou não vem Mas vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Eu venho pra cá Eu venho pra cá Eu venho pra lá Não tá exibindo não, mas é essa aqui É, essa aí, velho É bonitão esse bicho É tudo junto, né? Gasly, Hunter e Ganga ali É Você vai ter que montar o deck agora Eu vou ter que montar o deck agora Vem, Garal Já tô aqui É o que, Garal? Bora abrir Dovinho caçando... Domingo legal Pô, pô, puxar morreu É só sair de mim tá, acaba de ser Meu amigo que tem de sapo aqui Homem, é ignorado Ele vai sair Vlap, vlap, vlap E aí, ó O que é que o Cava faz? Quando todos os caras que o Cava sabe pintar todo o Domingo morreu Aprende alguém que não morre, como é que se não crescer é você. Só tá pra mim, meu turu, tá pra mim. Vem aí, tchamelo. Olha aí, ó. Outro erinho. Outro erinho. Eita, esplanador revés. Agora suriel, qualquer cinquete que eu tô passando. Tá difícil essa aqui, não veio nada aqui empréstimo. Vem a virador. Vem a filhinho, não. Isso é pra mãozinha, hein? Vem, vem uma mostrona. E isso aqui? É. É, é. É, é. Rega outra aí, ó. Pra não reclamar, pra não reclamar. Dorme. Dorme mais um. Preza granga que tá atrás, hein? Meu amigo, presta atenção nessa bicha aqui, ó. O que que tem aqui? Vem se pega aqui. É? Qual é a garra que tem aqui? Você não fez a moganga, não vai tirar ex, tá ligado? Ah, agora já era. Pegamos skate e resgate. Tosse. Um bom e velho forte pônica. Ai, velho. Eu disse o que que vinha? Eu disse o que que vinha. Não, vem esse speck não. Vem o ex. Vai galera, um scobler. Scobler. Vocês que sabem pronunciar dos nomes dele. Ó, ó. Um grande bosta. Olha só! As cartas bonitas, quem tira sou eu. Rapaz. É Joana, cadar. É uma grande Season Mega Man. Season Mega Man? É, eu... Oi, 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 oi! Ah, não me liguei toda hora que é santa, hein? Aí se eu tirar esse sete? Aí você tem que fazer isso. Aí você tem que fazer isso aqui embaixo. Ah, é? Tem que fazer isso aqui embaixo. É, dá pra... É, dá pra... Um outro aparador de mão sempre atingir. Eu vou ficar pra trás nessa. Tá triste, é que tá triste. Um relógio, viu? É. Uma carta que eu não sabia nem que existia esse Pokémon. Relógio. Perígio. Outro lustronda. Cada mim uma caixa a gente já monta um deck de lustronda. De reflexo, viu? Mas os chinchinhos, tudo bem, quem tirou fui eu, viu? Meu amigo. Epa, 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 nada. Rapaz, tô sentindo um Iron Leaves aqui. Um Iron Crown. Só saiu um, vai. É mais delicioso. Um pão. Um Selva. Um Miradion. E um Mintino. E um Mintino. Rapaz. Quem tá Mintino? Olha aí. Olha aí. Ih, que bonita. Caraca, o que é essa? Nossa. Olha essa arte aí, galera. Galeria aí. Olha essa arte da galeria. Tá louco. Pindupe. Começou com Pindupe. Eeeeeeeeeeeeeeee! Eeeefaaaaa! Galera, mais um Quase mulher Vamos lá Vamos ver o que é Show de prêmios da Odeção Papai é fascista De R$3,99 Decodificação E a Rosinha É o cinturão É o meu Mais um cinturão Aí galera Patrocina nós Tiago é que mandou aqui O deck do louco é o por terra ou ainda não? Rapaz, o X Parou de jogar um pouco mais O Rory Moon Mas o Baby aí chegou forte Inclusive no torneio que a gente fez aqui de pós-rotação Foi o campeão, né, João? Foi o campeão, exatamente Estou lustrando o Baby Estou roubando Já vou agar aqui do ladinho Opa! Opa! Olha aí A melhor carta X do formato, hein galera O X rodando muito forte E um torto-dialzinho Já estou sentindo esse deck aí Gostou do truque? O prêmio da Odeção vai embora O cara vai ter que falar menos lhe, né? E tirar um cinturão Eu estou sentindo que vem duas reis de pés Olha o acaso aí Tu acha que vem duas? Vem duas reis de um boxe Não é gosto de que vem, né? Pô, tirou duas coisas num boot, né? Ai... Um Seb Lion E um Rory Esse Seb Lion Foi o quê, cara? Esse Seb... Um Seb Lion 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 E hoje... Não, um Sab Lion, não Era esse que estava valendo 20 conto Que tu valendo Ele fez Seb Lion Aí voltou Ficou olhando Era um Sab Lion Um Seb Lion É o Super Taman Eita, bonitota Decodificação da Criptomaníaca O Arte aí pra galera O Arquinha vai jogar muito nesse novo meta, cara E tem mais um ainda, né? Uma Ultra Tá faltando? Tem seis? Ei, bicho Caralho, eu vi demais Que show de frames ainda Olha aí o Coraiton Max Coraiton Max Vindo aí, marcando mais Eu vou botar um deck de 40 com o Inferno Não quero nem saber História metálico Olha o Rabsker Comoraiton Max Eu não posso botar o Rabsker pra cá O Rabsker bota pra cá Joga o Rabsker pra cá, galera História está em... Nossa, bem na terceira Ah, é... Ele deve estar querendo Ele deve estar querendo Ele deve estar querendo pedir O deck está querendo o deck Eu vou logo atualizar Que não vai sair mais deck Vai Vai Aqui eu não senti Vem outra se espéquinha Não, mano Não, eu vou atualizar uma outra coisa aqui Que eu preciso atualizar Dessas aqui é uma... O Macago Joga muito esse Macago Croconalzinho E um Croconalzinho reverso Chá bonito, né? Esse Macago aí talvez possa ver jogo, né? No deck aí de condição especial Porque toda vida que vai um Pokémon Que ele muda o oponente Ele vem queimado É... Já vem com condição especial pra frente E é um negócio que tá muito Faz tempo que tá fora do formato Não é condição especial Isso Além da BW pra cá Que a gente jogou pelo menos Uns três formatos Que tinha Era muito forte Condição especial E hoje em dia tá sumido Vai que ir E tem aí, né? No formato ainda Electro de V, caiu Não, o Electro de V tá... É... o que? É F? Eu acho que é F O Electro de V é F, né? Aí já joga, né? No deck de Clef Eu acho que ele é F Joga até o final do dia E agora caiu Pode ser até uma adição Esse deck, né? Eu não sei Já que é um estágio 1 Pode ser que fica pesado Pode ser Vou ler o placar de Ace Spec aí Show Então de Ultra Raras Depois de sete boxes Eu sei que você não vai tirar mais nada aí É, aqui eu só... É, aqui eu só... O Electro de V, pegou 16 Ultra Raras E um Ace Spec, né? Uma dessas 16 Ace Spec Eu peguei 18 Ultra Raras Dessas três Ace Spec Isto, essa eu pego 15 Ultra Raras E dessas duas Ace Spec Duas Ace Spec Isso Peguei dois cinturão, na verdade, né? Já mostrou o Root de Vox? Já mostrou o Root de Vox? Mostrou o Root de Vox Não sei... Stossel, como dizem Tudo na vida Pode ser como a gente deseja, né? Você e o Vidrio aqui Podia ter vindo Uma outra pessoa Mas... Tá bom A boca é muito boa Eita Só pra você ver aí Que tá junto das cartas Deixa eu ver o que é Não, não, não Não, não Não, não Mas não é pra votar Você não quer fazer o deck do game Até que você é com as cartas bonita É, bonita Olha aqui, olha aqui no Morro Ah, e tá dizendo que tem que ter sido eu Não sei... Não pode ter sido a pessoa não Pois não Pois não Atualizando agora Dois cinturões Dois cinturões Duas Neo Energia superior Uma capa E um pegador superior Tá faltando mais um pegador aqui Pra ficar bonitinho, né? É, pronto Tem que ser dois, dois, dois Sair dois, dois, dois aqui Tá todo mundo feliz Mais uma capa Tem uma coisa que não saiu Tá bom Tá faltando o tambor e o outro Qual é o outro? A Master Ball A Master Ball A Master Ball Que energiza os... É, o Asperadorzinho Não são sete esses pegs Não são seis Master Ball Capa Que viado Uma, duas, três, quatro Master Ball Tambor Tambor E esse negócio aqui Que coisa E o Asperadorzinho É... Me dá uma Foi... É, galera Tá bem difícil Não, já foi É que está misturando aqui, ó Ele trazendo os Totodile aqui, meu amigo Oxe, que tu não está botando também os Totodile, Zé? É só esperar a liguei, então, cara Ele está botando pra ganhar Eu acho bom uma box Depois pra gente colocar isso aqui Senão vai ficar derramando Exatamente É isso que o João está fazendo Não pra botar as coisas que presta Então, aí pega uma dessa Que está coisa ruim já E bota tudo junto Vai somando E deixa uma mais livre Daqui a pouco a gente faz isso Tem muita box ainda pra abrir Caraca Vou fazer o seguinte Falta assim que a gente tem que dar uma acelerada Me dá uma... Pra não sair daqui de duas mil horas da noite 9h13 Ah, a gente tem que dar uma aceleradinha Acho que até as 10h está minha Até as 10h não tem como não Código na tela Código Olha aí Faz o código duplo aí, pô O código duplo aí Código duplo aí Ah, essa loucura Aqui ó Código duplo pra quem... Olha lá, olha lá É quase a mesma coisa Isso dá pra ver Eric Souza Como é o rolê Quem tirar menos o R vai pagar as 12... É isso mesmo Quem tirar menos o quê? O Drahara O Drahara vai pagar as 12... As 12 box Ai, gente Eu... Eu... Apoio Eu tô... Eu tô no rabo do gato É loucura, pô De todo jeito Tu já pagou Ai Ei Tá na hora De outra pra ele que é Tá na hora Tá na hora Vai ser agora De primeira logo Já pra eu ir embora Virar uma mesa aqui em cima de João Ah, com a porra Não, aí quer dizer Que eu não posso botar Essas cartas das que jogam Eu quero botar aquela briga Eu quis tanto Que ele veio aqui, ó Olha a outra Aí é loucura Aí é loucura Lindo, lindo Aí é loucura Vou botar aqui pra vocês Uma volta, meu Ah, vou botar uma volta, meu Não vai começar o show de prêmio É, é, meu Qualquer coisa Se der tudo errado na minha vida Chega uma maldechada Aí, galera Tô fazendo Ó, acontece Foi o que, João? Ué, se espalha É, não É, não Se espalha Só que eu achei muito boa Ah, tu já viu Não faz, é claro Que eu vi Já viu, é velho Mas, vê só se é rosa ou não, pô Se é rovia Não, mas depois vem a cara de tristeza do cara Ela vai ter tirado uma Outra energia Ela vai ver se é rosa ou vem laurel É foda Aí é loucura Aí é loucura Aí é loucura Aí é A menúcia do canal vai chegar Ah, Jesus Vamos lá, vamos lá É outra energia, quer ver? É outra energia Aí é loucura Tá ótimo Ei, o três cispacks! Ei, que delícia. Quem quiser pode botar as três no... Pronto, vão usando as três aí, galera. Eu apoio completamente, principalmente o torneio grande. Vamos abrir logo o outro. Vamos lá pra próxima caixa, deixa isso daí pra lá. Energia do turno e passo, vamos dar o nome do canal. Ei, foi isso mesmo, meu. Foi, pô, tá chamando as energias. O nome do canal a partir de agora é Prime Cat e ele passa. Prime Cat e ele ataca. Prime Cat e ele ataca. É sim. Gostei, mas é preciso. Na maldade, na maldade mesmo. E no T1. Tá no donk. Não tem como, você tá puxando de trás. Como tá donkando, né? Esse guest de reverso eu boto aqui ou não? Você pode sim. Homem, tu pega teu irmão e vai escolher o move pra ele ter o que fazer. E aí, Arthur? Prime Cat, o cara vai puxar o de trás e você sobe o Greninja batendo com 3 energia, meu amigo. Já era. Como que não pode? De preferência, se for um monarco, ainda usam na colônia. E a gente tá quase 2 horas de live. Outra decodificadora. 1 hora e 31. E só ouvindo a do burro aqui por hora, hein galera. Tirando a energia e o Gengar. Ah, mas esse Gengar aí é bonito demais. Já falta só um pra ter. E um Onda, Onda, o Ex. Mais um... Walking Wake. Luz tronda. Tá um a um a um, é isso? Um a um a um. E João? O dono das energias dudas. O dono das energias dudas. O dono das energias dudas. O rei das energias dudas. Agora que tá faltando um toffe de colega, mano. Pro jogador dos Américas. E parou aqui, vou esquentar a mão de novo. Vai lá, Anderson. Vou esquentar a mão aqui pra ver. Ah, meu amigo, olha. Não ganhe isso aqui não, né. Eita, senti o brilho, hein. Esquentei a mão e veio o bastão. Olha, ele tá gostando desse bastão. E o veio é o Lighting. Ih, aqui não veio, foi porra nenhuma, né. Aqui só do burro. Rapaz, o Iron Crown. Tem que tá bonito, galera. Tem que tá bonito. O Iron Crown, não, mas veio o Scissor X. Olha aí. Teve um Scissor X. Dois regulares com esse e um voar. E um metangue aqui, rapaz. Repass. Esse metangue, hein. É o que tem suspect da Iron. Iron Crown? Não, também não. Mas é o... Iron Crown tava fazendo suspensos. Só pra tacar a sua frente. O Iron Crown aí, ó. Tiago falou um negócio importante. Não saiu o Hentai ainda. Golging Fire Não, mas vai sair na minha próxima bucha que saiu energia de fogo nessa Olha aí Ou será que não? Quer apostar ou? Eu aposto Dá um certo ou não? Eu não quero que nem ele te dizer Só aposto e quero perder Já estou perdido Galera, vamos fazer uma doação para o Estoriel dessa carta que ele está atrás Qual? Pidove Olha o presa grande aí É Eu encelei Já? Você não pediu celeridade, meu amigo? Agora tome Celeridade Eu estou terminando, falta só dois Falta dois Olha que eu estou sentindo Será que é só uma mentira aqui? É, tem mais dois ainda aí, hein? Eu peguei um do lado Você se tira três, amigo Está imoral, homem está imoral Um a codificação da Quinta Mania Um Hulk e Rolf Não era um monte na revolta É Um Firewall e Ninjago Bull Eu pensei que tinha alguma coisa Eu também Um Coralho E aquela carta que já veio, mas é uma carta muito bonita Ó Líten Mais um Líten Aí a galera coleciona Entra em contato Foda desgraça Poderoso fogo corrosão É isso aí E aqui, para finalizar Essa terrível box Uma energia neguosa Não é isso, Paul Ele não quis falar isso de você, Gengar Não, Gengar Você salva as coisas aí Faltava mais Não falta não Um, dois, três, quatro, cinco, seis Fala um bocado Faltava mais É isso aí Só essa É, tem que vir esse Veio? Não É Aí veio seis agora, hein Ihhhh Será que não está colado em alguma carta aí? Aí é louco Aí é loucura Igual da outra vez Vamos olhar aqui no bolso Olha eles aí Agora estou olhando, vai saber quem é Estou olhando aí procurando Ah, aí vai ser pontuação para ninguém Bota aí para aleatório Bota aí para a legenda É aquele negócio Não é obrigatório vir Bota para a legenda do partido Começou Começou Vem fazer o machão Aí ó Aí ele disse que pega a linha do jacaré Rapaz, o que tem de Firelight Gator aqui De Totoday Não está escrito Isso aqui é LFOI, Revese FOI Aqui não tem XYZ 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 Aí é loucura Quem vai montar tudo no status, o Ramos Vinte e cinco, um, dois, três Não, aí é loucura Tá jogando o povo Bora dar gol E sabe qual é essa box né galera Outra Acespec safadinha Isso Caramba velho Três energias É Três energias E chegou a do pai É porque eu botei os Pymex Solares aqui em casa Ah Aí ó Ele quer ir, quer ver no Morph and Iron Crawl Bota aí as aces Tu pegou quantas? Foi duas, duas, duas Não foi? Foi, só serve seis Deu Jogis para cada um Quem pegou esse Onda? Não Eu peguei o Onda Andro Eu peguei três Foi a Acespec O Chifre Esferros e o Lido Tu pegou só uma Peguei só uma Ah vai ser um safado Galera que tu tá olhando aí Pra ver se esse negócio tá certo Tão me roubando aqui Foi oito, foi oito Então vamos lá Antes pegou duas, não foi? Tiago Suriel mandando áudio aqui Tô com mais data de abril É, mas é loucura Suriel na live Vinte e um Um áudio Já tá pedindo o carro né? Não A gente tá apostando Manda ele assistir a live Então um amigo no áudio Tá vinha aula? Tá vinha aula Pega um que já tem Que já tem carta Pra essa daí a gente botar as coisas ali Termina a ordem Hora de intervalo Hora de intervalo Hora de intervalo Recreio E é hora de merendar Hora do recreio Outra coisa Você pode deixar a live sendo transmitida E colocar um fone na orelha Pra ouvir o que tá acontecendo E não prestar atenção na aula É um conselho Estóias disse que não ia passar nenhuma carta pra você não E aí Estóias? Não, pô Não vou passar nada pra ninguém Não tá assistindo a live Não cabe não E aí, o que você acha aí? O nosso coordenador não tá assistindo a nossa live É um absurdo isso aí, pô Abri uma votação aí pra tirar ele do tempo Abri uma votação aí Eu acho correto E pra completar ainda fica jogando desnotes Essa aí é a oitava votação na semana pra tirar a serial do grupo, hein? Eu acho que vai dar certo A gente um dia consegue Uma hora esse impeachment sai Muda a América Exatamente, Eric Oito box, sete specs Galera, cadê a faquinha? Que eu já botei a mão aqui, minha mão suada Pra dar aquela bem suada A bem suada É, bem suada Ah, minha mão tá bem suada Cadê a fax? A fax tá aqui, ó E eu ainda, vocês acreditam que eu tô ouvindo que eu faço na minha caixa? É o seguinte, ó Energia do turno e passo A gente já tirou três ex-specs aqui De energia A gente tá mudando o nome do canal pra Prime Cat e Ataco Pra ver se essa bichinha aqui sai mais Sete ex-specs em oito box até então Beleza? Filho Pra mais quatro, né? Mais quatro Acompanha lá Tá na live Ele, será ele É, ela sim Toda vez que você distribui assim eu me toro Aqui, ó Três Seis Nove Doze Eu fiquei com rapo gato aqui A última vez que ele distribuiu foi eu e deu certo pra mim Pronto, então a próxima você distribuiu Oxe, cadê a caixa que eu tentei pra tu guardar o bagulho? Você não deu nada pra dar nada Aqui? Sim, não, é pra deixar ela do lado Que é pra guardar as cartas que tu vai jogar Então, entrega pra ela, não sei o que tá com as cartas que vai jogar E postando esse código aqui Ela tem códigos no Instagram, lá no Stories Ó, joga pra fazer isso aí Instagram Ei, peraí que eu to... É energia e passam da live, três, quatro, cinco, seis, sete... É energia e passam da live, três, quatro, cinco, seis, sete... Vamos começar a abrir a outra Vamos ver qual será esse aspecto dessa vossa Isso vai vir, né? Acabou de ser postado em códigos do... Como é o nome da coleção? Forças temporais no Stories, hein? Dedicação da Bianca Ilustroda aí Fácil que não tem Ilustroda Tem não, tá faltando Abrir uma loja de Ilustroda Lucas, a frase chegou, vai dar bom Então acho que vem tambor agora, hein? Ah, agora vai... Bate forte o tambor Que eu quero tigui 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 E a carta joga de cabeça pra baixo Tu pode vir assim Sabe o que isso significa? Que bom vai vir? Que nada Não, que vai vir, pô Que viagem Bicho, eu já to ficando puto Toma outro Lutroda aí Fazer uma fogueira de São João, galera Com os stronts Ia ficar feita a lua cheia hoje, pô Olha aí quem tava pedindo, né? E doze dupla quem tava pedindo Olha ele Caralho, dois gols de fire? Dois gols de fire Era o Thiago que tava pedindo Tiagão, Tiagão Pediu gols de fire e ele veio E tem a pasta ali também É um quarto secreto, hein? É um quarto secreto agora Ei, ei Eu tô... Não, não é outro c-spec não Mas, meu amigo O beijo de língua não vai ser pequeno não Pega outro Ginga Meu Deus do céu Ginga mato Meu Deus Cadê por lá, meu? Acostando aí que o Ginga chega pelo menos a 200 reais Cadê o Fábio Cove que não tá aí? É, tô estranhando O que é que ele está? Fábio Cove, onde você está? Isso aqui, Anderson, tá colocando pra coisa jogada? Ou não? E aí Vem um cartão de cabeça pra baixo do meu também Deu outra agora Foi essa aqui, gente? Cartão de cabeça pra baixo? E aí O Tiago falou um negócio pra mim Cadê a faca? A faca tá aqui Ela vai mostrar ele Tira daí Sim Por quê? Pra não derrubar Ele faz espinha esses negócios ali Obrigado, Tiago, pelo conselho Olha esse aqui Deixa separadinho Eu separo ele também Ei, tu não gosta muito não Mas é outra X Homem, o melhor que é O Home 3 Eu vou fazer um back to this bicho Vou fazer isso sem meta Eu já vou com dois, viu? Dois X É, mas esse negócio cai errado, pô Jornando toda vida Ei, separa aqui, pô Esse é teu Foi assim não? Foi A gente tem que se adequar ainda, ó Grande de cabeça pra baixo A gente tem que se adequar ainda A gente tem que se adequar ainda Com essas políticas inclusive Olha aqui de novo Depois a gente vai conversar contigo A gente faz uma transmissão contigo aí Pra tu ficar orientado Toma aí um Vamo lá Toma aí, hein? Um pãozinho Um pãozinho moço Isso aqui tá separado? Isso aqui é também Separado, hein? Vai informar a Dex Pra vir agora Olha, isso aqui é aqui, pô É de bom Isso aqui é de bom, viu? É, pô Vai ver o jogo Então tá Daqui a pouco você tira do bom Tu já tirou dois? Ei, tá roubando o João Tá, pô Tô dizendo, pô Vamo parar com essa brincadeira Por que que eu tô roubando, pô? Como é que eu tô roubando? Tá vindo um monte de cabeça pra baixo, né? Tá, pô É, não foi nem eu que... Será que essas cartas são falsas? Pô, onde foi que tu comprou essas mãos? Ah, vai acabar da Shen Da Shen, foda Da Shopee Da Shopee Da Shopee Da Shopee Tá vindo uma cara de cabeça pra baixo É, toda a vida Achei estranho Vamo ajeitar isso aí, pô Eu só tirei esse Speck na primeira A reta ficou pras coisas pra vir reta, né? Deve do Ganga vem firme e foda aí, ó É o prazer dizendo aí Hum, chamei esse Speck, ela veio Não sei qual é Eita! Veio a rosa Veio a rosa Medicham Veio a rosa Tranquilo, tranquilo Caramba, só que uma prime cutzinha falou Mister Mime Rosary Se for energia, eu vi na mesa, viu? Excadrill e... PRAAAA Eu vi a hora e ela abastava Tá assim, ó Por a Alicante PRAAAA 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 VALEM 5 pontos, ó pra mim Ei, sai daí Você também já tem 5, tá? É pra Alicante Ó o Pãozinho, ó o Pãozinho Eita, pofre do Pão Viário Convecção no Loi Tá faltando pofre de colega pra equipe de... Pra equipe de... Pra América de Atal, hein, galera Tá faltando, hein Ei, faltam duas do Pãozinho Olha aí Um aparador Esse trio ferro aqui Galera tá deixando no mato Pra roper pro mato Acaba dificultando aqui a vida Pra gente ficar desvirando o carro Gastro energética Ei, veio bugado, tá vindo tudo cabeça pra baixo Vai sair duas especs, né? Será? E quem vai tirar a outra vai ser eu Tem coragem, né? E vai ser um sim, um tambor Um tambor Só pra dizer que veio Um tambor Olha então outra capa, logo Pra fazer companhia Olha essa aqui Olha o skate mesmo de cabeça pra baixo Ah, um miradinho aí Tá bom É o tambor, tambor Tambor não veio não, mas... Um tambor Um salvatore Vamos aí, um bronzo Olha aí Bonito, bonito E eu já tô com três de novo Não, a sua raiz é três Se você abrir menos que três É um crime É o código Coloca o código na tela Ei, e agora eu vou pegar, sabe o que aqui? Um ou a outra para a enquete Vai vir duas Homem, seria o Aram Ai, eu vou abrir de boxe tudo na live Eu ia ver um pouquinho A do bueiro Ah, ia ver um pute aí, né? Olha aí, umas férias aqui E um Econz Revesse pra quem for fazer aquele deck fortíssimo do Arbok Sai daí Sabe quando você encontra Arbok, meu amigo? Olha só Show dos empregos da audição, galera Vamos lá, mano O papai vai ser de 8,99 Banana Havaí Nem existe Banana Havaí Vai no Mundial Esse eu vou pro Mundial Vai passar a existir Banana Havaí Banana Havaí Cara, é mesmo Isso aqui Isso aqui já dá pra botar ali Pra lá Olha, olha Tiraram Revesse era pra estar aí, né? É, eu digo Mas pode ficar tirando onda E aí, vocês estão com sede? Tem água aqui, velho? Tem água? Aqui? É mesmo, né? Sabe aí, Anderson Por que tu tá jogando isso aqui pro Mofo, Anderson? Aí depois fala de mim, hein? Joga no bebê Uma presa grande Falando que tem o Croconau Ah, eu não sei que era de ser tu Ei, onde é o banheiro, meu querido? Posso ir para o toalete? Rapidinho Abra essa porta aí atrás Chega antes Balançando Aí, Alô Abra a porta Corredor Antes da porta de frente Tem uma entrada à esquerda É que a outra vez que eu tava aqui Eu tava muito É Eu tava tomando os toalete Todinho pode parar todinho, né? Todinho pode parar todinho, né? Todinho Foi seis, né? Você também? É Foi seis Foi seis Foram seis Mas veio o Prime Catcher Aí, galera Mais uma box que veio seis É Acho que é a segunda ou a terceira que veio seis, né? Segunda, segunda Porém, aí Golden Fire que foi pedido na transmissão Saiu dois Três Logo um regular e um Fuarte E veio a Prime Catcher Prime Catcher Mais um Gangly Tá presente, né? Quatro Três... não Cinco Três regulares e dois Fuarte Exato Isso é Fábio, cara, ele tá aqui É Exato O G3OX e o Bronzãozinho bonito aqui, hein? Três Bronzão na foto Se você prestar atenção É ele O Reflexo dele E o Espelho também é um Bronzão Caraca, velho Loucurinhas! Loucurinhas! Três Bronzão? Então eu peguei três Tu pegou duas Peguei duas A Prime Catch aí E outro E o Forro O Forro E eu tô no Rato da Gata ainda Na hora que foi Deixa o senhor ver Chegou o Outbox O Anderson pegou Mais duas Foi pra vinte E uma delas E mais uma foi Caso aí O Cana Aí ele tem Era Coca, né? É Mas tinha Coca É, não é? Vocês tem peixeira? Não, só tem Não, com... Tem Coca no bagulho? Eu não sei O que tá o Coca mais Tem aqui, ó Pensa assim, ó Dá uma balançada Engola e depois... É lavou já é Lavou que tá bom, né? Tá bom, pô E aí, João, enfim Agora que a medida é joia, hein? Já mostraram aqui o que veio? Já Volta botar a tua pontuação Tu pegou mais uma só, filho Não Assim Eu peguei um fogo com o Rosem Um só, falei E só Apenas Não, é loucura, pô E apenas só E agora a distância ficou... Mas eu vou ver essa, João Vai vir agora quatro pra mim Quatro Olha, mostra aí como é que tá desse pega de novo Ah, vamos lá Eu meio que você tem que treinar com fone e ouvindo a gente, pô Duas Primer Caps Abra ela, né? Duas energias Três energias, na verdade Dois cinturões, que eu não achei ruim Nem um pouquinho e uma capa Vamos lá Ah, ainda vai vir essa terceira Esse terceiro pegador esperando, vai vir, galera? Com certeza Tem que vir esse terceiro aí Caso alguém tenha tirado e quiser trocar uma energia dessa aqui Eu também troco na hora, hein? Nem reclamo Três 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 E vamos lá Nessa daqui, o que vai vir, Anderson? A do burro Vai vir outra Primer Cat Só pra... É, é, é Pronto, tá ótimo Já começou... Ih, as bichas vindo de cabeça pra baixo Ah, então vem Primer Cat A gente tá achando padrões Aqui agora ou não, Marcel? Olha o bastãozinho aí O bastãozinho O Marcelo Tá faltando, hein? Pra botar no... Aí, ó Tiago deu uma moral aqui no i Que ele viu pra gente? Ah, aí tá certo São Francisco, Califórnia São Francisco, Califórnia Olha aqui Outro pof de colega Toma, toma os buchadinhos aí pra gente, né? Fábio falando aqui Foi namorar, pegou ela Cadê? Não, falou no... Ah, tá Ei, tem uma caixa vazia aqui, ó É a caixa pra você colocar o... O que joga aí, que a gente deu pra você E você não botou Sim... Ah, não, chegou cedo, Anderson Faz... Faz dois rodantes que tá aí Faz sim, não faz não? Olha aí, aqui o Sesc joga, eu vou pegar Opa! Vá, vá Vá Abri, hein? Lictangue que não tinha saída ainda Olha que delícia o Lictangue É o bicho que dá uma limbadona Esse aí... A família de homens Aí é loucura Uma linguinha dessa aí Aí é loucura Aí é loucura, viu o quê? Rosadinho, rosadinho Poxa Viu até faltando carta nessa aqui Fábio, como vai chegar na live já já? Depois a gente mostra que é comandado de Ganga que saiu Comandado de Ganga que saiu Aos montes, aos montes Tô sentindo a respeca aqui nesse aí Olha, que venha, que venha É nesse aqui, João É nesse aqui, esqueça É aí, um beltuzinho, um beltuzinho, um reverse Ah, vai, 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 vai Opa! Opa! Mais um Iron Leaves E ele gosta É igual a mulher de balanço É igual a mulher de balanço Jogou ele assim que ela apareceu, né? É, é, é Gosta de apanhar esse dia É loucura E bater também É, a gente sabe Obrigado, pô, coadinho Vamos calcular Ai, cara, é uma rosadinha, uma rosadinho Espera aí, essa rosadinha, deixa eu mostrar a minha aí Vai, 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 vai Olha aí, um Grotto Eita Caramba, bonitinho Bonito Bonitão Cadê os gangas? Não, quem chega atrasado não tem direito de correr nenhuma não Cadê as gangas? Cadê as gangas? Eu nem queria usar, tem que usar outro, né? Mas vou ter que usar esse aí no deck da terra Pelo menos um, cara Pelo menos um Quem chega atrasado não tem direito de ver Galera, o que vocês acham que vem aqui? Qual é esse spec? Eu acho que vem o tambor Tambor, qual é a sua Porsche antes? Caramba, outro cinturão, vai Outro cinturão? Outro cinturão Rapaz, eu vou no que tá saindo mais, eu vou de energia Espero que não, né? Rodrigo, você tá piscando verde a câmera Mas vamos lá Tá piscando verde a câmera não, a transmissão que eu tô vendo aqui Um Xiaomi fortíssimo Ó, Bé, tem um PC aí Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Rosadinha Master Não tinha saído ainda Não tinha saído ainda Uma Master Lucas, é teu PC que tá piscando aí, viu? Quatro Cinco Eu tô com uma transmissão aberta aqui no Youtube, no Notebook e não tem nada piscando verde não Aí, olha Já foi cinco gang, é isso E dois Fuart Piscado Tiago apostou em mais uma Prime, não foi Fábio apostando o tambor Saiu a marcha Deixar ela aqui E é o seguinte, hein Falta duas boxes E foram cinco E esses packs já Cinco não Cinco? Cinco diferentes Ah, tá, tá, tá Então a gente pode abrir o tambor e o podzinho lá pra... Olha o Presagrand E... Tiago... Tiago falou que a life tá normal lá Lucas Nobre! Não queria dizer, mas o defeito é seu pensamento... Oh! Hahahaha Oh... Dá uma limpada, amigo Outro rapistracer Joga o rapistracer no chão Joga o rapistracer Joga o rapistracer no chão Cadê uma cápsula E um helicente ELE VEIO! ELE VEIO! ELE VEIO! ELE VEIO! O IRRUPAL! 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 Fechamos o 7 E eu acabei de amassar Ai não Ela dá-se na terceira box Você tá no carro É loucura É bom demais, olha já fechado hein E um Onda Fechamos o 7 Estou inspirando os Onda Caraca mas só falta uma Essa eu fui ruim Ou não, deixa os meus buchos aqui Perdido encaixatado Não, eu fui ruim Eu tenho 3 buchos aqui Eu queria um sono assim, outra rosadinha Outra rosadinha Outra rosadinha Queria só fazer um preconceito Olha o preconceito, eles olivou os dois E o leitão que ficou aqui Sem sleep Não, vou botar no bichinho Porque Porque É, foi uma falha Lucas disse Era meu PC mesmo É Celular, isso acho que tá doido o PC Eu também não entendi nossa sequência Vem outra rosadinha Outra rosadinha Outra linguadona Não é É loucura Mais linguadona Calma ainda coelho Fazer um Um deck Falta uma outra ralha para fechar em 7 Outra de 6 Tem mais quantas buchas ali? Tem mais 2 Meu Deus Vai jogar isso aqui pra ver Vai lá Vem aqui E eu nem digo a vocês o que foi É não, é o que? Eu não digo nem a vocês o que foi É coisa boa Se for um Ganga eu vi na mesa Ou o Wiggly Ah, foi o Vira mesa? Cara eu tirei 6 Ganga Eu tirei 1 só Eu tirei 5 Ganga, tu tirou 1 E 2 bonitos E 2 bonitos E 2 bonitos É Vai combinar comigo né? Meu Deus do céu bicho Com certeza aí Tá bom aí o teu? É o último né, mas já saiu os 7 Parece que vem a 8 Eu não vou achar ruim não Vem demais, vem o Gersley aí pra evoluir Então 10, quem foi que tirou a Prime? Foi a mais boa Então tu tirou 3 foi? Não, pô 23 Eu tirei 2, fui pra 26 Isto essa eu tirou? 2 2 E uma pra MCAT Ei, eu tava com 21 não? Não Ai é loucura Ah com 20 Ah que coisa que já vem 17 e 8 pra 19 Ai E 3 vezes Esse pack Ei, olha que passou das vezes esse pack Isto essa vez Não, mas é de boa Código duplo na tela Não, não é o distorce Ai é loucura Mica É o Fonseca É não É não E aí Mica Ah é não É não E ele já botou é não É A pessoa Cuida a pique Ô Mica Mica meu querido Ei, faça o seu trabalho Apresenta as cartas que saem dessa daí Certo, vamos lá O que tu tá querendo é trabalhar direito Galera É Essa box agora né Veio uma Master Ball Um Folhas Férreas E um Chips Festival Essa box é uma das melhores até agora É boa É boa Claro Prime Acast sempre é Sempre é melhor Sempre é melhor né Mas essa box é muito boa Né Dessa vez João deu muita sorte Mas a gente foi só aqui E é isso João tirou os gangas tudo dentro do Brasil Não, ele gosta de ganga Ele tem que fazer o meio de ganga agora Ele pode abrir uma loja só de... De ganga De ganga Atualizando as esses packs né Duas... Pega a do superior Três energias Dois cinturões Uma Master e uma capa E é o que temos pra hoje pessoal Até agora Vamos para a penúltima box Ô cheque Só tem duas Poxa que triste Pega as outras vitas que tu tem lá no carro É mais até o amanhecer É mais até o meu amanhecer É mais até o meu amanhecer Ele tem que trabalhar cara Eu pensei que ele ia me vim com o mofo Eu ia andar na cara dele Vim mofo Ei, cadê a arma fresco? Eu também Ei, é o seguinte Se a gente tirar o tambor E o pó de lá A gente fechar o que foi a caçada das espex Não, não, não É bagunçado Eu encho Sim, vai bagunçar O que ela tá falando aqui Eu quero aprender a jogar Peça ao seu professor Stoécio Que ele vai ali ensinar a jogar Quem, quem? Micael 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 Convigo mais com você Aí ele não pode ir na sua casa pra você ensinar ele a jogar Pode, a hora que ele quiser meu amigo É bem vindo toda hora Então eu estava aparecendo aqui No aparador de mão Gostou? três, seis Cara, eu는데요 É tiozão, total Ah, melhor Qualquer dia, era bom o goldário Eu não era, eu devia dar lá Ei Tambor, hein Tambor Tamborzinho A gente pediu aparador de mão ai Pega essa desgraça Pra que que vocês querem isso? Toma ai um feraligate Feraligate então vamos colocar 5 deck no feraligate agora Lucas Elfraz, meu amigo pense em um tambor difícil Tá difícil mesmo Tem que trabalhar para pegar as bolas A energia do turno de passo sai com força Quem quiser hein Olha ai ó ó ó ó ó Faris e girafes Faris e girafes E eu como sempre com o mestre do rato e gato Skatezinho Ei eu moro na vila ok Tem que censurar ai Eu sou apresado em uma água de coco É uma Um passeio Que passeio Que passeio Passeio não pode É Deixa pros outros Vamos lá em busca da rosadinha Em busca da rosadinha Em busca da rosadinha Está horrível esse aqui meu Vou ter que esquentar não? Esquenta macho Chega Tem que esquentar Ai é loucura pô Ei a de cima pega a vila Que delícia o verão Aline É só brincadeira Ei 10 mil pessoas assistindo Ae galera Marcando presença Eu estou sentindo aqui que está vindo Ae Uma ex aqui Vamos ver o que é Não sei o ae não foi muito É É porque não era a rosadinha Não era a rosadinha É o Mirai É o Mirai O Mirai do Ex O Mirai do Ex O Mirai do Ex Pra galera É outra versão do Mirai do Ex É outra versão do Mirai do Ex Mirai do Ex Dragão esse ai né Mais um ensineroa Raul Como a amiga está montado o deck ensineroa Esse Raul dele foi meio chato É Olha o Metang ai Metang do futuro Opa Ei Mais uma Veio? Outro Ganga não Não Vai lá Um chitinho ai ó Pra que deck de Lug aí Quem gosta Fechou Fom Só na manutenção do deck do Lug aqui Ei Não veio nada bicho Não Não É porque os outros estão muito ruim E esse speck aqui agora hein E esse speck ta comigo amigo Eu acho que ta meio Aqui não tem nada Não vai vir duas esse speck nessa box Será que alguém vai ter essa sorte uma vez na vida? Será que sou eu? Será que essa sorte esta aqui? Quem é o gatão? Quem é o gatão? Pega Pega aqui então Ai que delícia Ah sim Ah o chitinho Entendi Olha o Eri ai Fazia um tempinho Outro tintinho Ele estava sumido Não O bom que eu falei na primeira box É todo ele que sai Olha o Eri Olha o Eri Olha o Eri Tô achando vocês desmotivados ai Ta faltando o que? Briga todos os meus Não veio nada cara Eu peguei outro foar dele Ah você vai pegar o 3 speck aí 2, 3, 4, 5 Um torterra ex Cuarte ai Cara é bonitão hein Eita Bonitão torterra Só 4 energias pra recuar Besteira O cara bota o batom O bastão nele O bastão nele Eu vou baixar só pro cara lá atrás Esse speck ta ali ó já Caraca tu já abrisse tudo Tu vai tirar 4 3, 4, 5 se der Eu vou tirar 5 Ah não já saiu 3 Esse aqui vai tirar 5 Eu que só to levando fé Eu ainda tinha fé Olha ai meu garotinho Brilhou rosinha? É rosinha não Mas é a terceira ou a quarta mais cara da coleção Que coisa linda Ele já decorou Ele já sabe qual é a quarta mais cara Olha ai que coisa linda Um espinhos ferros galera Vai ser o Raikou Ó Nossa Goldinho Já saiu essa né Saiu as 3 Saiu as 3 Saiu as 3 Essa versão não Saiu agora E agora por hora mais nada né Nem a rosadinha Não sai rosadinha Até agora não Tem 2 rosadinha É loucura E já tem 7 outras Opa Eu achei de ser mal que ta esse bichinho É ta meio grosso né Ta meio grosso Ui Ui Não sei se foi porque eu alisei Se botar aqui É Mas eu to sentindo ele meio grosso É as vezes o cara senta mais grosso né Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Epa para tu Que susto da porra É rosadinha É rosadinha A câmera ali A câmera é lá A câmera é lá A câmera é lá A câmera é lá É a rosadinha Qual será a rosadinha na vez A rosadinha Agora eu se investei pra tirar a rosada hein Tira a rosada E qual será Debora na bexiga vai logo Qual será a rosadinha Aeeeeee Mais uma nota Falta só o tambor né Vai ta na ultima Certeza A gente tirou o tambor na ultima A gente fechou a quest É Bate e focha e acabou E todo mundo votando dizendo que não ia Que não sei o que Olha ai Vamos ver ai Vamos ver ai Ai Ei pido me tem que derruma Cove esse aparelho todo pra suriel Torterra ta bonitão hein Thiago Torterra é lindo Eu tirei 3 Todo inicia o dinheiro Saiu 8 Não tinha saído uma balsa com 6 Compensou agora Compensou? 8 É mesmo 3-3-2 e a Prime foi E ai vai vir 1 aqui Ai ai vai vir 1 Ai vai vir 1 Ai vai vir 1 Tem um boost aqui Vou fazer a tata de jogo Outra boxinha do Zut É É Tem uma caneta fácil ai não Não colou Tem não Sem chance de campeonato Ah isso aqui é Box Zut E eu acho que veio ai alguma coisa aqui ai Vai virar aqui do ladinho Uma tintino Que foi que fizeram É essa carta da ultima e tem outra aqui Deixa ai morrer Já ta cheio Já Presidioto Tem isso aqui ainda pra falar Tem não Não Outra box É porque a história se enche de Dicroponal No histórico Todo mundo sabe parar as coisas Ai ta ali os aeroncropos erredidos Não sabe Bota isso Ai é loucura jogador Era que eu tava batando essas rosa heredas e tudinha Godbox Godbox total mano Essa foi boa Aqui ó Roda Ai é louco mano Tem mais coisa que roda ai? Não vou procurar não Aqui é bolo de mofo Bolo de mofo Bolo de mofo Bolo de mofo ai Tá faltando um cheiro aqui pô O bichinho de incinerou Enquanto você organiza Códigos na tela Código duplo na tela Dá pra ver ai ó Dá pra pegar em Cinco Quatro Três Um 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 Uma Um 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 Ah, artizoma, né? E um S-Spec, né? E agora vamos pra próxima, pra última, agora é. Pera aí, deixa eu terminar de organizar, ainda vou atualizar o placar. Eu já vou ficar com o bicho dele. Já é tambor, tambor, tambor. Vamos vir um tambor, tambor. É o seguinte, se sair um tambor... 70 e pouco por cento de gente aí vai estar errado. 70 e pouco por cento de gente... Vai estar errado. Só tá faltando tambor mesmo, né? É, só tá faltando tambor, ó. Pera aí, tira isso aí. Vamos lá. Tambor, ô. Cápsula do reinício, capa do herói. Master Ball, Cinturão, Energy e... Tu tirou duas, foi, Anderson? Duas ultra-raras, aí está esse o 3 e o 3, foi. 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 Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá faltando só o tamborzinho aqui, ó. Estor, esse foi para 22 e mais um. O Lucas disse que o xinxin já tem dono, viu? Se quiser vender. Vai dar bom, vai dar bom. A gente negocia. Olha como é que tá o placar aí. Eu praticamente ganhei, né? É muito difícil alguém pegar quatro. Eu vou tirar seis agora e vou para 28, né? Mancante, tá não se chutando. Canta, aqui comigo é sem arrodeio. É. É, a energia do turma e passam. Olha, até aqui, ó. Vamos ver. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vai vir nove nessa box. Saca, uma porra. E dois tambor. E dois tambor. E dois tambor. E um sonho. A gente já faz uma banda. É. Me dá uma divisão da boa. A boa. Zica para onde? Zica para onde? Tudo para mim. De bom. E aí, galera? Não é nem palpites. Última moça. Levantem as mãozinhas. Mandem as energias. Para a Genkidama do tambor. Para a Genkidama do tambor. Estouro da boiada na mão do estresse. É. E aí? Vamos começar a última box. E a gente está até cumprindo o horário. São dez já? Não vai dar dez horas. Nove e cinquenta e três. É. Então, tudo certo. Última box. Simbora. Vai. Vamos lá. Vai, vai, vai. E vai ter? Será que vai ter? Será que vai ter nessa box, galera? Um epa do tambor. Um epa do tambor. Que aí... Não prestou nenhuma. Aqui já começou muito forte. Nem o código presta. Eu senti um negocinho aqui, hein? Oh, fui eu. Aí é loucura. Mais uma coisa muito forte. Céu, eu vou tomar um Faralligate. Toma. Ninguém quer um Faralligate, não. Tem nenhum aí. Eu vou fazer um deck. Eu vou jogar sábado e fazer um deck. Um Faralligate. Bate, fóssil, tambor. Pega 280 na boca, 280. Olha aí. Olha o jogo. 280. Os baixão começaram a vir pra mim agora. Oxe, põe aqui tá vindo sala do burro. Não veio nada. Lutz boy? Cala a boca. Vai dar certo. Tá tudo embaixo. Tá tudo embaixo. O primeiro que sai é um fogo com a lesão. Ah, fechou quatro. Depois que falou dele, fala dele. É, fala que ele vem, galera. Chama. Chama na porta. Não, nem os de baixo. Estão tudo com vocês. É isso, tá raro. É um fofzinho, né? Um fof que nunca é demais. Carta que vai entrar em praticamente todos os decks. Todo jogador vai querer ter essa carta. E aí, tá tudo com vocês. Eu vou me aposentar. Conta o bucho aí. Deixa que você chorar, macho. Ih, que contagem é alto. Pois que não, hein? Pois que não. Quando a gente começa com o Piduvi, já sabe que o bagulho é ruim, né? Não, eu peguei Piduvi com o Pranket já, velho. Olha aí. E era o Piduvi reverso. Mas isso aí era... Bostece. Bicho, a pior de todas pra mim agora. Caraca, mas pra mim não tirei nada. Vai sair uma ultra rara só no Subox? É loucura, né? A gente tem que tocar fogo na Copag. Nossa. Pãozinho e mais um. Olha que coisa linda, galera. O que é isso, hein? Golden Fire e Relicante. Olha aí. Outro Golden Fire? Outro Golden Fire. Quando ele sai, ele sai de dois, né? É. Caraca, esse Relicante deu bonito. Não, eu tô ficando triste aqui. Olha aí. O Story S tá dizendo aí que vai pegar, não vai? Será que eu vou ficar forte? Pega aqui, então. Pede na hora, jogador. Bota pra cá. Que é só o nome de Mika. É. Mika gosta. Fala o nome dessa praia. Fala o nome dessa praia. Soberado, hein, Mika? Pido ouviu um oferecimento Tiago Suriel. Ei, eu fiz sair de Tinchina aqui, viu? O que saiu de coisa ruim aqui, né? Vê, tá ganha essa bota. Bicho, eu não vou nem fazer alarde mais. Tá tudo ali, ó. Rosadinho. Eu não vou nem fazer alarde mais. Mais um Gengar. Toma outro Gengar. Nem um Gengar, seu logo. Dá pra fazer dois decks de Gengar. Dá, ainda sobra. Gengar mato. Eu acho que eu vou jogar de Gengar. Isso é pro sinal. Olha aí, buchizinho bonzinho. Um jogo aí, um da codificação. Rapaz, que tristeza. Galera, a última caixa vai ser pra deixar gente triste aqui na live, galera? Não é. Tem que vir aí. Não, pô. Já vieram quatro, pô. Já vieram quatro. Tá faltando só quatro, né? Pra ficar legal. R$0,00. R$0,00. Aê, Rosadinho! Rosadinho! Epa! Lissada! Vamos lá, galera. Alô, o ganhamento de Gengar. Alô, galera. O ganhamento aí do Ordestão. O superchow de prêmios do Ordestão. Mamon Papaya. A partir de R$3,99 Fez um peso, R$10,50 Vamos lá Açúcar Alegre R$5,50 Super show de prêmios É o tambor, tem que ser o tambor Super show de prêmios Pera aí, pera aí Ainda tem mais um Qual será a carta que vai vir, galera? Rapidinho, pausa Vamos dar uma pausa A gente vai fazer um inter... não, tô brincando Vamos abrir todos os outros buchos Vamos faturar Vamos faturar Vamos abrir todos os buchos Vamos faturar Se vocês não curtirem aí, não vai ter a última Esse spec Curte, compartilha e divulgue o canal E ativa o sininho É, todo mundo junto Aqui vai do burro Coráido Eita, bem veio o coráido Que força, viu, amigo? Farinha de trigo R$7,50 Gostou, né, Luquinhas? Cheirunda Não, bicho, não tem condições Outro ganga Outro ganga Não, não, não Não tem condições, não, bicho Pega outro ganga Fora Nossa senhora, bicho Cara, eu abri o sininho Oito ganga Só eu, pô Se ela ataca o ganga Eu vou jogar com as tendinhas aqui, pô Eu vou jogar com o ganga Os três fortes Eu vou jogar com essa porra Tem que jogar É o sinal O bicho sai muito bonito Vou pro chile de ganga Voltado no ganga Voltado no ganga Cheio de tambor Que tá faltando aqui Será que é o tambor, caralho? Que tá aqui no cantinho Pera aí, pera aí Quem quiser usar o código Termina aí, acabou? E o meu acabou Aqui tá Aqui acabou também Viu só cinco Foi nessa box? Seis com a RSS É, que a gente O sapo é E aí, façam suas apostas Vamos lá Vamos virar? Vamos virar? Não, não, não Calma, calma Corta pro roça Cadê o tambor? Sacané É o seguinte Tô dando dislike aqui É louco É o seguinte Onze votos Disseram que a gente Não ia conseguir tirar as doze Será que essas onze pessoas A gente tá um certo Não vai virar conseguir tirar todas as vezes É Ou as quatro que voltaram Tá aqui, ó Setenta não vai dar pra ver Setenta e três por cento Disseram que não Não íamos conseguir As doze specs Dá pra ver, pô E vinte e sete por cento sim Agora é o seguinte Faça a contagem, João Não, foi dois Dois, dois, um Não, dois, três, um Que tem esses specs Dois, três, um Então vamos lá Vamos fazer logo aqui a contagem De como é que foi Doze box Abertas Você tirou mais uma Não foi, Anos? É Antes foi pra vinte e seis Eu tirei mais duas Fui pra trinta e um Estorécio tirou mais três Rabo do gato Foi pra vinte e cinco Mais uma delas Era esses specs Um, mais trinta e um Então Oitenta e duas Eu vou pra raras Olha a galinha Opa, ficou uma Uma Vox ali É duas São duas A Yelick falou Quem acertar Deu um fogo com o Rosão Nada disso É o seguinte É o luto da box Tenha esses specs Que tá aqui Foi ele? Tu viu o Rosa mesmo? Tá aqui ou tá aqui? Tá aqui, não? Tá aqui, pô Tá aqui É nesse É nesse É nesse aqui, não? É nesse aqui É a certeza Vamos lá Vamos organizar aqui tudo Shopping Olha Você é divulgador, Shopping Deixa eu guardar Essas Você mandou tudo Não pra cá Jogava já? Já Gente, é o seguinte Abrimos Cápsula do reinício Vou botar aqui Uma capa do herói Esse spec vale dois? Não Não, vale um Dois Se eu falei dois Eu ganhei Tudo dia Dois prime catcher Dois cinturões Cinturões E três Na minha A galera querendo me ajudar Na esse spec Mas eu ganhava de todo jeito E aí Falta Uma carta Se for o tambor A gente conseguiu A gente concluiu A missão Que era tirar Todas as sete Esses specs Em doze boxes Com certeza E aí Será que é o tambor? Será que vem Lembrando que teve Uma box Que veio sem esses specs Isso Teve uma Só uma Que não veio Isso E aí Códigos aí Código na tela Código duplo Enquanto o stories Prepara Eu gosto do código duplo Do stories Como é o meu O meu código é assim Pronto Eu acho que está na hora De gravar Que rufa e os tambores Deixa o sleeve aqui Que rufa e os tambores Me dá aqui Rapidinho Rapidinho Eu não vou olhar Vou só fazer um negócio Vai botar lá dentro Fechido Não Vou botar ela Com o sleeve na frente Virada e Ah Eita Pode tirar essa daí A frente Eita O rosadinho Eita O rosadinho E agora A porra Não engordei isso Que rufa e os tambores Será que é tambores Será que serão tambores Se for outra energia Meu burro e anda O que vocês acham Vai tirando de ladinho De ladinho De ladinho Isso Eita Não é tambor Mas é muito bom Melhor do que o esperado Não é o tambor Mas 3 Superior Gostei Muito bom E um código Para quem tiver Para dar sorte Tirar uma live Também Aqui ó Aqui ó 3 Prime Catch Já dá para botar As 3 no deck Rapaz assim Eu não Foi melhor do que Fechar uma de cada É Com certeza Foi melhor do que Completar as 12 Mas Bonito hein Tirando isso aqui Bonito Menos você Não Mas aí não se cura As bichinhas Quem sabe Vai ter jogo aí Tá a hora Ela jogando com tudo E a gente aqui É Jogando aí Quem sabe Até o próprio Genga O Genga Precisando de energização Mais rápida Duas energias Ali para estar batendo Já Voltando a energia Para mudar o oponente Já que vocês Tiraram tantos Gengas Quem sabe Uma ótima adição Para o Genga A gente vai montar Dois Gengas Para jogar um amigo Agora Dois Gengas Já é uma aqui Nesse minuto Já para testar A galera gostou Aí hein A galera gostou Ali ele está dizendo João Que tem que comprar Mais boxe Sai daí Quem tem que comprar É tu Poxa Agora é a vez de vocês 6, 7 e 8 Foram 8 Gengas Eu tirei 7 Antes eu tirou 1 Diga aí Eu tirei 5 regulares E 2 Foram 8 Vai ter uma pasta Só de Gengas Aí Os Gengas 5 regulares E 3 Foram 8 Eu tirei 5 regulares E 2 Foram 8 Antes eu tirei 1 Foram 8 Eric Estava perguntando Se amanhã tem live Com mais 12 Ah com uma porra Se a Magic patrocinar A gente abre aqui A gente abre até 20 Com certeza Com certeza Eu abro vocês tudinho A gente faz um boxe De mais umas 8 E aí Acho que ia encerrar Não é agora? Encerrar Mostrar aí Cadê não Cadê todas as outras Raras agora É Vamos lá Vai passando aí Que vocês só passam Mostra o intenta carta Vem mas tá faltando Deixa eu organizar Por repetição Enquanto você vai passando Vamos ver aqui Genga 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 Alô Fábio Cube Ai meu Deus Rapidinho Eu passo pra vocês aí É pra galera Que tava dizendo Que não tinha vindo fogo Corrosão Viu uma amiga A gente conseguiu fechar aqui Pelo menos aqui No que eu vi 3 regulares Um fuar Gente é o seguinte Foram 12 boxe E um total de 82 Ultra raras Peraí que eu tô separando aqui E vai dar certo E 9 E 11 esses pegs Apenas uma boxe Não veio esses pegs Tá Então tipo assim Aquela média ali De 1 por boxe Tá ok Tá batendo Ó Folhas Ferras Folhas Ferras Viu bom também Né 4 Viu um fuarte Chifres Um fuarte A gente tirou um gold também Não de folhas ferras Não é Hightfury não Hightfury É o height das golds Elas tão bem menores Do que a Hight das Das alternativas Só que porém O valor das golds Estão menores Não entendi essa não Mas tudo bem E aqui 4 regulares E uma fuarte De folhas ferras Carta que vai ver muito jogo Batedor Matador de Charizard Matador nocauteador Né E é isso Hightfury É Hightfury É Hightfury É Hightfury É Hightfury É o frase Tá dizendo que Fábio tá aqui com ele Tá lá com ele Dizendo que não vai deixar Ninguém com energia Alguma box sortuda Com duas ex-specs Não Nenhuma Nenhuma A gente sonhou Mas Chifres ferros Vieram 3 2 regulares Até agora Que a gente tá Tentando Poder usar mais aqui Separar Tô tentando Se tu deixar Foi isso Foi isso mesmo 3 só né Desse aqui 1 Fuarte E 2 regulares A maioria Basicamente tem É fechou o deck Fiquei pra fechar o deck Fechou o deck Fechou o deck Fechou o deck 3 farinhas de girafa Aí Pronto 3 farinhas de girafa 2 regulares E 1 Fuarte Fuarte E é uma carta que é pera Num levadão no banco Enfim Quem sabe daqui a uns dias Aqui a algumas temporadas Ele começa a ver mais jogo Por hora A gente também não sabe Muita coisa né Anderson É O Meta ainda vai Vai ter aí Esses campeonatos De final de season O Meta ele vai se Recolocar ali No lugar Pra gente ver o que vai acontecer As listas ainda Até mesmo Nos torneios online Muito Fluidas né Não tem aquela lista Mais forte que a outra Até então Mas a gente tá Tendo ideia do que vem Por aí E tem regional de São Paulo Não vai ser um divisor De águas também Provavelmente Até porque Geralmente os torneios Na América do Sul Sempre sai coisa boa né No último O Charizard mudou a lista Tomou forma Pro que ele é hoje né Basicamente Isso mesmo É Diz o nome dessa carta aí Salsbuck Pronto Salsbuck 240 260 né 260 queimado Queimado O Mec carregou ali né Se o cara recuar Já vem queimado também Mas eu acho que em Sinerói Vai ver jogo Com o Pidgey também Vai ser tipo Um Charizard de novo Mas tem que ver muita coisa Aqui do Raio Fúria Vem um Gold Fuarte E dois Regulares Bonitão Bonitão né Linda essa carta Eu acho que Ficou devendo aí também A alta alternativa Do Raio Fúria Que é linda Uma das cartas mais lindas Da coleção Mas também temos É Tem mas está faltando Aqui Pega aí É Pronto Isso aqui Que é a melhor carta Da boxe Joga muito Vem muito de jogo Futuro campeão mundial Futuro campeão mundial Com certeza No Havaí vai ser isso aqui Gente Ele já está na praia Já mostra os irmãos aí Pronto Mirairo e Corairo Dois Regulares Dois de cada Mirairo e Corairo Dois de cada Um Tortera regular E um Tortera Fuarte Né Também Sim Bonitinho E o Onda Ando Fala aqui sobre o Onda Ando Onda Ando É Onda Ando Onda Ando É Onda Ando X Onda Ando X Final do Imago Lança Lata Do Iron Leaves X É loucura Essa desgraça Importante Não é importante não Rapaz Isso aqui Quando eu vi a primeira vez Eu pensei Ah pô Legal Acho que dá pra ver jogo Não é mais Não sei né Três energias Não tem muita aceleração pra água Não sei o O Scalbo Tem o Berscalbo O negócio é esse HP dele 220 que é frágil Mas tipo assim Xempao também tem 220 A chance que ele não bate Bate quanto ele Ele bate 240 Se o cara tiver Conteção especial Isso é pra ter um Brute Bonnet Que envenena Vai causar 250 Vai causar 250 E o Macarbo Se tiver O outro lado 270 Aquele que aumenta o dano O Snisla Isso Aí tem um estádio novo Agora que dá mais 20 danos Se tiver envenenado O Xempao é mais V Mais jogo do que Ele chega aí a 290 de dano Quem sabe 300 de dano Ele pode se tornar uma opção Pro deck Não sei Se saísse algum item Que deixasse Sei lá Confuso Envenenado Como geralmente tem Da condição especial Porque assim A habilidade dele O dano dos ataques Usados por este Pokémon Não é afetado por qualquer efeito No Pokémon Ele vai matar Ele vai bater Né Ele bate o Mermiquil Ele passa por cima de Mermiquil Passa por cima de Yash Já tem uma espada lá Que ele não tem uma X Enfim Então pode ser uma opção Pro deck Pro próprio Girafarig Né Que bloqueia isso aí Cisor Vieram 2 regulares e 1 Fuarte Né Rocha Férrea 2 regulares e 1 Arte alternativa Linda essa carta É uma das cartas São mais bonitas De a coleção É a quarta mais cara Você falou Eu acho que é Quarta ou quinta Carta mais cara Não lembro agora Bronzó Né Carta foar Bonita 2 litens Que é uma das cartas Eu chamo de mais bonitas Cara Dessa coleção Muito bonita Essa arte Dessa carta E 2 mintino E 1 tintino 2 mintino E 1 tintino Tinha outro tintino Não Não Só isso Então 2 mintino E 1 tintino Já roubei Então deixa Deu Que é só Os suportes Os treinadores Um salvatório Uma convicção Do Mori Uma dedicação Da Bianca E uma decodificação Da criptom Maníaca Né Fora Fazer esses packs Que vieram Escovilha 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 Tá aparecendo Bastante pulo Né mano Foi bom Foi bom Tem mais aqui Na minha mão Fora os gang Que saiu um monte Esse aí foi o que vieram De um em um Aí Você vai Um reliquente Fuarte Um grouton Fuarte Um lictone Esse bicho aí Da lingona Fuarte Arbok Que eu lembro Que é da Cape Rockets Então sei falar Excadrill Bonitão Um chatote Né Que também é uma das cartas Muito bonitas Dessa Dessa coleção Muito linda Essa carta Um Muddes Aí me lascou Muddesdale Charjabug Charjabug Dá uma espaçada Aqui pra fazer um A gente finalizar E eu faço isso Galerinha Queria agradecer A presença O comentário A participação De todos Espero que vocês tenham gostado A gente passou Mais de duas horas Duas horas e vinte e sete minutos Duas horas e vinte e sete minutos Trazendo esse conteúdo Pra vocês E a proposta da gente Né João Fazer um conteúdo aí divertido Diversificado Diversificado Uma atiração de onda Risada Epa Tem que ter Mas tem que ter mais Box Live Pra gente abrir mais box Exato Esperar a próxima coleção Aí né E é isso Agradeço a presença De vocês A participação E continue nos acompanhando Pelo Instagram Pelo Youtube Dá aquele likezinho Pra fortalecer E seguir também né E aí João Agradecer aqui A participação Bota a sua cara Valeu galera Nosso convidado Estorreço E patrocinador Do evento Olha aí Das doze boxes Ele disse que metade das cartas É minha Metade de Ana Patrocinam Patrocinam Dá saque uns Ganger 4x4 E é isso Agradecer pessoal A todo mundo que participou Que comentou no chat Que tentou Adivinhar O que a gente ia pegar De esse spec E é isso A gente espera vocês Na próxima live Não sei se vai ter essa semana A gente divulga no Instagram O Instagram da gente É Energia e Passo Tudo junto Underline TCG Energia e Passo Underline TCG Segue a gente lá Pra saber Quando a gente for fazer Mais lives Mais vídeos Enfim Participar de torneios Saber quando a gente Vai divulgar mais conteúdo Compartilha Em chão dos amigos Assim Spoiler Vai ter um League Challenge Esse final de semana Aqui em Natal Provavelmente a gente Vai participar É Ainda é na Pré-rotação É no formato É no pré-rotação Então Talvez a gente Converse sobre Mas Sigam Prestem atenção no Instagram Que a gente vai falando lá Isto aí Você tem que passar A mensagem aí Final né Poxa Outro já falou Outro já falou Qual mensagem Ah Se despedir Você achou Não posso que Se você achou Do canal Eu terei que fazer um discurso Motivacional Para eles aqui Galera Muito obrigado Pelo convite Maravilhoso Estar aqui com vocês Divertindo Abrindo essas boxes O melhor de tudo É a diversão É abrir Estou com a mão Na perna de mão Vai ser aqui Vai para o lado de cima Vai que não pode É isso galera Atrás dos bastidores Vai para o lado de tudo Tchau É isso aí Espera aí Que as mãos Tiago Tiago gostou Epa Epa Espera A próxima coleção Agora pode ter mais epa Né galera Eu acho que você deveria Fechar Ou se despedir aqui Fechar o canal hoje Eu acho Que dá para você falar assim É Eu acho que você deveria falar Fazer Para a bagunça do meu quarto Fazer a propaganda do Nordestão Junto com a do canal E dando tchau Sim beleza Beleza Então vamos lá E aí galera Beleza aqui hoje Mais uma vez Esse aqui ficou um negócio De abertura de canal de Youtube Vai Vai gente Está ao vivo Vai um tempo aqui não Então vamos lá galera Show de prêmios Nordestão Melhores E esses packs que você só encontra No canal Energia do turno E passo Vem para o show de prêmios Aqui na galera Anderson João Marcando presença Um beijo no coração De todos vocês É isso aí Tchau tchau Valeu galera Até mais Tchau 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 Tchau